Férias do FABR, Matheus Ornella, seja bem-vindo a essa grande final, Matheus. Salve, salve, humanidade, sejam todos muito bem-vindos a essa belíssima tarde, a essa belíssima final. É o Brasileirão D1, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, chegando a sua última partida no ano de 2022. Eu sou Tiago P.H. Martins, direto do estádio Antônio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná. E do meu lado, para essa grande final, tenho duas férias do FABR, começando por ele, Matheus Ornella, seja muito bem-vindo à transmissão. Boa tarde, P.H., boa tarde a todo mundo que está presente aqui com a gente no YouTube da RedeTV. Sejam bem-vindos à final do Brasileirão, Brasileirão organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano. A gente já vai vendo aí os capitães de ambas as equipes indo para o meio do campo, para o sorteio. E é isso, promessa de um jogão, duas equipes chegando invictas a essa final e torcer para que seja um grande jogo, porque a expectativa é alta. E do meu lado, ele que é de Curitiba, Paraná. Aliás, ele é de Paraná, pelo menos. A cidade eu devo ter errado. Mas ele que também é do Teco Baixo, vem fazendo parte da mídia do FABR. Leonardo Siqueira, seja muito bem-vindo à RedeTV. Boa tarde, P.H., boa tarde, Matheus, boa tarde, amigos que estão aí acompanhando no YouTube da RedeTV. É um prazer estar aqui hoje. A atmosfera do estádio aqui do Couto Pereira está incrível. A torcida compareceu em peso. Os times estão prometendo aí uma grande partida. Então, é que nem o Matheus falou aí, eu concordo muito com ele. A gente tem a expectativa no meio de jogo. O procedimento de Caro Coroa, a equipe do Curitiba Crocodiles venceu, optou por adiar para o segundo tempo a sua história. Com isso, a equipe do Galo Futebol Americano recebe a direita da cabine. Bom jogo a todos. Uma grande final. O Croco ganhou, mas acabou adiando. E antes de falar sobre o jogo em si, Leonardo, chama de Léo ou de Siqueira. Fala comigo, qual é a equipe de arbitragem para esta grande final do Brasileirão D1? Então, P.H., a CBFA não deu mole. Essa que é a verdade. Colocou uma equipe muito experiente. Uma equipe que tem muita bagagem e muita qualidade, tá? Então, o referee, que é aquele senhorzinho distinto, do bonezinho branco, o principal árbitro da partida é o senhor Felipe Oliveira, que é aqui do Paraná, tem três finais no seu currículo. O umpire é o Francisco Domingues Neto, também do Paraná, com três finais. O headline é o Abner de Souza, também do Paraná, com uma final. O line judge é o Otni Pina, também com uma final. Essa é a primeira, inclusive, final dele. O side judge é o Jimmy Miquelasso, também do Paraná, com três finais. O field judge, que é o André Cantarim, também tá fazendo a sua estreia aí, a primeira final é aqui do Paraná. E aí, o back judge, o Bernardo Escofano, que é do Rio de Janeiro, tem duas finais. E o center judge, o Felipe Eiras, que é de São Paulo, também tem duas finais. É isso aí. Para essa grande final, a gente tem duas equipes de peso no FABR. O Coritiba Crocodiles, que no ano que vem vai fazer 20 anos de existência. Já é bicampeão brasileiro, já é a sétima final no campeonato a nível nacional. O galo futebol americano, que também é bicampeão nacional, vem tentando o tri. Hoje a gente vai conhecer o primeiro tricampeão brasileiro. E a gente tem que lembrar que não poderia ter palco melhor do que aqui o Couto Pereira, que completou dia 20 de novembro agora, 90 anos de existência, tem que respeitar, é muita história. Agora nós vamos aqui para o Kiker, que levanta a mão, partiu, bateu. É a final do Brasileirão D1, direto na RedeTV. Pega a bola, vem pelo lado esquerdo, vai seguindo os bloqueios, já tentou sair do primeiro, tentou sair do segundo, não deu certo. Vai sendo tacliado, comemora, torcida curitibana. Vai começar na linha de 25 jardas, Matheus. É, a gente já veio uma primeira tentativa de retorno da equipe do Galo, choveu bastante ontem, hoje aqui. Então, vai ter que ter muita atenção para não deixar essa bola escapar, o campo está molhado. A equipe do Curitiba Crocodiles, que teve erros nos special teams na semifinal, então eu acho que hoje vem ainda com mais atenção a esses detalhes no special team, consegue deixar a equipe do Galo na linha de 25, primeira para 10. Vem aí esse ataque comandado pelo Marco, camisa número 5, e vamos ver o que o Galo já tenta na primeira campanha. É, o Galo que vem aí como primeira equipe, né? Então, temos ali o Aguinaga no comando da equipe Alvinegra, a equipe que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vem aí com um forte ataque, foi o ataque que mais produziu as estatísticas, você irá conferir daqui a pouco. Então, lá vem o Galo, primeira para 10, ao longo da partida a gente vai explicando as regras. Recua, vai fazer o passe, o passe é muito longo! Encosta a mão, sem flag no campo, Leonardo. Eu gosto muito disso, PH. O time já começa tentando deixar a defesa ligada, né? Você espera que as primeiras lances aí sejam um pouco mais conservadores e tudo mais. E o Marco aqui já tenta jogar um passe em profundidade, já tenta deixar a defesa do Croco ligada. E aí gera para a defesa, tem que ficar pensando assim, e agora ele vai jantar um passe curto? Ele vai correr? Ele vai longo? Ele pode fazer qualquer coisa. Então, lá vem o Galama, segunda para 10, com o tempo a gente vai explicando as regras para você que está acompanhando aqui diretamente na RedeTV, direto do Couto Pereira. Fingiu que entregou a bola, faz um passe ali pelo meio, consegue a primeira descida, Ornelas! É, mais uma vez aí, vindo para o passe, a equipe do Galo Futebol Americano é uma característica, passou das mil jadas na fase de grupos, a gente vai vendo aí no replay o Marco, mais uma vez play action com o Paris Lee, faz o passe, consegue a primeira descida, é first down. E daqui a pouquinho, né, PH, a gente vai apresentar até o jogador para o jogador desse ataque, tanto do Galo quanto do Croco, primeira para 10. Para você que não sabe, o ataque ele tem 4 tentativas para avançar 10 ou mais jardas, conseguindo avançar mais de 10 jardas, ele ganha mais 4 tentativas. Lá vem o Galama, primeira para 10, já está conseguindo chegar ali na metade do campo, procura alguém e já tem flag na jogada. Ô, Léo, esse pano amarelo no campo é para quê? É para limpar o para-brisa por conta da chuva ou o quê? Cada árbitro tem o que a gente chama flag, que é esse paninho amarelo que ele joga. Ele serve para indicar quando o árbitro enxerga uma falta. Nesse caso, foi um falso start, ou seja, um início falso. O ataque começou um pouco antes a se mexer do que a bola saísse, isso é caracterizado falta. O time de ataque, então, recua essas 5 jardas e é novamente uma primeira descida agora para 15 jardas. Então, ali temos uma falta contra o Galo Futebol Americano, que recua 5 jardas. Lá vem a Guinaga, tem muito tempo no pocket, faz o passe pela lateral! É o camisa número 15, é o Martins? Foi o Mesquita, então, o Mesquita não conseguiu fazer esse passe, estava fácil, hein, Ornelas? É o que a gente falou agora há pouco, choveu bastante, o campo está molhado, essa bola vai ficar escorregadia se continuar chovendo, se a gente não secar. Então, é muita atenção a esses detalhezinhos, tentou aí esse passe e a defesa da equipe de Curitiba também tem que ficar ligada, porque estava com um certo espaço para receber essa bola. Então, lá vem o Galo, segunda para 15, a Guinaga está tendo muito tempo, a DL do Croco precisa pressionar, a Guinaga recua, procura um alvo, o tempo vai fechado, come grama! Para a alegria, Curitibana, para a alegria do Crocodiles, a Guinaga vai comendo grama, Leonardo Siqueira. A DL do Croco é muitíssimo experiente, tá? Você conta com caras aí como o Delmer, como o Call Up e o Vato, são caras muito rodados, campeões e muito experientes. Então, você mesmo falou, PH, está tendo muito espaço, isso uma hora não ia acontecer. Então, a defesa estava ligada, conseguiu entender o que ia acontecer antes do snap, chegou, pressionou e aí agora colocou o ataque do Galo numa posição muito difícil, né? Lá para trás, vamos ver aí como que os mineiros vão reagir a essa diversidade. É o Galo encontrando uma defesa difícil no ataque aéreo, na corrida, o Galo tem muito problema contra o Crocodiles. Então, lá vem para uma segunda para o caminhão de jardas, passa pela lateral com o Paris Lee, vai conseguindo jardas importantes, não o suficiente. E, Ornelas, teremos aí o primeiro punch? Ah, eu acho que sim, está muito no começo do jogo, ainda para arriscar qualquer coisa diferente, já vai entrando até o time de especialistas da equipe do Galo. No replay, a gente vai vendo o Paris Lee sendo acionado, né? É um running back que não é aquele modelo antigo, né? Que a gente está acostumado, que não consegue receber passes, recebe esse passe curtinho, ganhou ali um bom espaço, mas com o sec, com a falta que aconteceu, fica muito complicado, é quarta descida, tem que devolver essa bola e a equipe do Curitiba consegue segurar o Galo nessa primeira campanha. Nós temos ali o Boizinho, faz o punch, o punch é muito alto, fica pendurado, já pediu o ferquete ali, é drop, a bola de quem pegar! É, o Curitiba conseguiu pegar a bola, o Crocodiles vai avançando pela lateral esquerda, finalmente atacliado, Siqueira, meu amigo, alguém comeu pipoca antes do jogo. É, o Ornelas até tinha comentado aí no começo do jogo que o Croco teve alguns erros aí de special teams, e isso não pode acontecer, né? O time do Galo é muito bom, assim como o do Croco, mas esse tipo de erro é o tipo de erro que define uma final. Não pode deixar uma bola dessa cair, muito menos deixar ela livre aí. Deu sorte o time do Croco, essa que é a verdade. Ornelas, você tem aí quem é que começa no ataque do Croco agora? O ataque do... é, vamos ver ali do Croco, se você tiver, tem. É, então, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente tem que até agradecer, né, PH, os times que passaram essas informações pra gente antes do jogo. Os 11 titulares do Galo, da equipe do Croco pro ataque, é com a camisa 7, o Talon como quarterback, Bruno Santucci como running back, dois recebedores, Bernardo e o Adam, dois tairendes, o Lucas e o Atos, a linha ofensiva com o Carlos Lisboa, Lucas Padilha, Jordano Horácio, Daniel Santos e Alexandre Moura. E depois nós iremos também falar do ataque do Galo, não deu tempo, né, o jogo já começou rápido, então lá vem o Talon Rogas, um quarterback que chegou na equipe do Crocodiles, uma equipe que chegou desacreditada, que começou desacreditada e vem pra grande final, tem flag na jogada, o passe é muito longo, quase um one hand catch, mas como eu falei, o Crocodiles veio como uma equipe desacreditada e chega à grande final, se queira. É, o Crocodiles não começou bem a temporada, essa que é a grande verdade, né, fez duas partidas bem abaixo. Então só pra deixar claro, então foi uma falta de offside, ou seja, agora quem saiu antes foi a defesa do Galo, então o Crocodiles ganha cinco jardas de brinde, agora vai ser uma primeira pra cinco jardas. Então o ataque do Crocodiles começou mal a temporada, é verdade, mas a chegada do Talon fez toda a diferença, e a partir da chegada dele, que a gente começou a colocar o Croco aí como um container pra chegar aqui na final. Então lá vem o Croco, primeira pra cinco após essa falta do Galo, tem flag na jogada, faz o passe, o passe no meio! Vamos ver ali, passe completo, Ornelas. Chove flags, mas o passe é completo. É, bola acionada com camisa 13, o Atos, né, o principal recebedor da equipe durante toda a competição. 35, penalidade declinada, resultado da jogada, first down. É, né, mais uma vez um offside, como o Siqueira já explicou, né, penalidade agora declinada, porque tem a primeira descida, né, sempre o time que recebe a falta, vamos dizer assim, no caso do Croco, ele pode escolher aceitar ou declinar, e acionar o Atos, né, que teve mais de 20 recepções durante o campeonato, oito touchdowns, é pra mim a principal arma desse jogo aéreo. Então lá vem o Crocodiles, entrega a bola para o jogo terrestre ali, não consegue avançar, foi com o Bruno Santucci, o Bruno que conseguiu aí, vamos lá, Léo, quantas jardas, qual foi as médias aqui do Santucci no Brasileirão? Então, o Bruno, na verdade, ele teve aí 467 jardas pra seis touchdowns, né, dá uma média aí de 8,6 jardas por carregada, vamos dizer assim, e o Bruninho é um cara aí que tá há muito tempo, tá desde o começo do Croco, ele já tem 90 touchdowns na carreira, o que é aí muita coisa, e é uma das principais peças, especialmente do jogo corrido do Crocodiles. Lá vem o Talon, lá vem o Corotipo, o Crocodiles tem muito tempo no porte, procura um alvo, faz o passe pela lateral, passe completa ele com 89, que é o Adam, se eu não estiver enganado, o Siqueira, Siqueira não, o Ornelas, perdão. É, né, o Adam, né, que vem com o clássico Ochoa Nueva, né, na jersey dele, né, que é o 89, a equipe conseguiu ali soltar o passe, o Talon, a pressão tava chegando, consegue o first down, e esse é um estilo muito interessante dessa equipe do Croco, estatisticamente falando, e vendo os jogos, é uma das equipes mais equilibradas em correr com a bola, passar com a bola, o Santucci ali ganhou seis, sete jardas, numa segunda descida curta, você vem com o passe, é você criar essa confusão mental na defesa adversária, não deixar ele confortável com nada do que você tentar fazer. Lá vem o Crocodiles, entrega a bola para o jogo terrestre, vem pelo lado direito, nada feito, encontra ali a Murária, Alvinegra com camisa número 73, então o Croco perde jardas nessa tentativa, Leonardo. O lance pra defesa do Galo aqui, é exatamente o que aconteceu agora, né, o Bruninho é um cara que sabe ler muito bem os bloqueios, e sabe ler muito bem a defesa, a partir do momento que o Galo conseguir entender e parar o Bruninho, e com isso segurar o jogo terrestre do Croco, fazer com que o Taylon mande mais passes, essa deve ser a grande jogada aí da defesa, pra conseguir parar esse ataque do Croco, que como a Ornelas falou aí, é muito versátil e muito excelente. Lá vem o Crocodile, segunda pra 15, temos flag em campo, já não tá valendo mais nada, e lembrando sempre, sempre que o árbitro principal for falar, é o Felipe de Boné Branco, nós interrompemos aqui pra que ele possa ser ouvido. Falstarte, ataque 66, 5 jardas, mantém segunda decisão. Ornelas, o que é um falso start ou saída falsa? É, né, o Siqueira já explicou, né, alguém do ataque se mexe, a gente tá jogado a começar, né, então tem essa marcação de falta, recua 5 jardas, e rapidinho, gente, todo mundo que tá na transmissão, participa com a gente com a hashtag Brasileirão na RedeTV, a gente já recebeu aqui a informação, mais de 1.200 pessoas nos primeiros 10 minutos de transmissão, isso é maravilhoso, participem com a gente, deixem essa final ainda melhor. Lá vem o Crocodile, segunda pra um caminhão de jardas, não tem muito tempo, vai correndo o próprio talo com as próprias pernas, vai sendo derrubado, e o ataque do Crocodile vai sendo parado, Siqueira! Quando a defesa consegue deixar o ataque numa situação desconfortável, ela causa esse tipo de efeito, então o Talon não podia correr com a bola, porque é uma caminhão de jardas que ele ia precisar conseguir, e por isso a tendência é que ele lance o passe. A defesa do Galo se posta muito bem, e evita que o passe saia, e deixa o Talon na situação de que ele precisa correr com a bola pra não ser tacleado, sofrer o sec e perder ainda mais jardas. Então o objetivo do Galo precisa ser esse, deixar o Talon constantemente desconfortável. É, né, e eu acho que é muito do que a gente tá falando, né, a gente tem dois quarterbacks móveis nesse jogo também, então você tem que gerar essa pressão, e ao mesmo tempo não deixar que eles se movam muito, porque a gente sabe que se eles forem pra lateral e tiver espaço, eles vão correr. É uma terceira pra muito, já tem flag na jogada, não tá valendo nada, vamos ver ali o posicionamento, como a Ornelas falou, pra você que está na transmissão, compartilha o link, mande pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, pro seu filho, pra sua filha, pro seu amante, pra sua mulher, pro seu marido, manda pra geral, vamos fazer acontecer. Defesa 96, 5 jardas, repete terceira descida. Mais uma vez uma falta aí do Galo, né, agora acabou pulando muito cedo, né, na jogada, e é um outro fator interessante desse jogo, né, a gente olhando as estatísticas, as duas equipes cometeram exatamente 70 jardas de falta nas semifinais. A equipe do Croco contra o Rhinos e a equipe do Galo contra o Rio Preto Vailes. Então a gente já tá vendo nesse começo também muitas faltas, então muito nervosismo também de ambos os lados. Então que essas faltas, offside e saída falsa, são faltas mentais, então tomar muito cuidado. Lá vem o Talon Rogas procurando alguém, tem muito tempo no porte, o passe é muito longo! Nada feito! Uma excelente cobertura, uma cobertura dupla em cima do Adam, Leonardo Siqueira. Eu falei, quando o Marco fez um passe desse, logo no primeiro snap, que ele precisa lançar esses passes longos pra deixar a defesa ligada, né? E o Talon faz agora exatamente isso. É um tiro de dois lados, vamos dizer assim, né? Se dá certo, ele ganha uma boa quantidade de jardas, consegue o force down e deixa a equipe numa boa situação de campo. Se ele não consegue, que foi o que aconteceu, ele mostra pra defesa que ele sabe que ele pode lançar esse tipo de passe, que ele tem isso na manga. E deixar essa dúvida dentro da defesa é sempre importante. Só uma correção, o passe na verdade foi pro Bernardo, camisa 85 e 89. É compreensível. Lá vem agora o Crocodiles, parece que vai arriscar que nada. Faz um chute, o chute é muito alto, vai chegando. Ali, chega na handzone, vai começar um pouco mais atrás, um bom punch em Ornelas. É, e você vê como a gente fala da importância também do que a gente vê no pré-jogo, né? A gente viu muito no pré-jogo o punter da equipe do Curitiba fazendo esse treino de dar esse chute pra fora, né? O camisa número um, que é o Lucas Mendes, a gente vê, viu ele fazendo essa movimentação pros lados e chutando pras laterais, talvez até pensando em evitar retorno. Mais uma vez, tá chovendo, esse time do Galo tem muitos jogadores que podem quebrar teclos e produzir, então vamos evitar, né? Então, chuta essa bola pra fora, foi um ótimo punch, a bola foi para ali na linha de 14 jardas do campo de defesa, bom trabalho agora da equipe de Special Teams do Curitiba. Olha, agradecer a cada um de vocês que está conosco aqui na Rede TV, são mais de 1.500 pessoas apenas neste primeiro quarto, temos certeza que podemos ir muito mais além aqui no Couto Pereira, a média é de 4.000 pessoas, então é uma grande final entre Galo e Crocodiles, Galo vem agora para o ataque, entregou a bola para o Perry Sleek, vai pelo meio, Monté Cornelas. Apresenta aí, quem é o ataque do Galo? Bom, a equipe do ataque do Galo, o futebol americano, a gente pode começar falando desses dois nomes aí que acabaram de encostar na bola, né? O quarterback, que é o camisa número 5, o Aguinaga, né? E o running back, o camisa número 7, que é o Perry Sleek. Como recebedores, a gente tem Marcelo Matos, Vitor Vilaça, Bruno Pratos, Daniel Martins. Na linha ofensiva, temos o Notórios, Durval Queiroz, Quintas, Lucão e Otávio Amorim. Lá vem o Galo, segunda para sete, procura um alvo, o passe é muito longo! Foi nas mãos do Vilaça que não conseguiu receber essa bola, Siqueira. Além das faltas, a gente vê que o jogo está nervoso por causa desses drops, né? Como se falou, a bola foi na mão do Vilaça, ele não conseguiu segurar. No primeiro snap, também ali teve um drop, né? da equipe do Galo. Então, o jogo está tenso, está complicado, é final, vale título e tudo mais, então isso deve pesar. E é claro, a chuva faz muita diferença, o campo está pesado, faz toda essa diferença. Então, acho que a gente vai ter um primeiro quarto bem complicado nesse sentido. As equipes se analisando muito e evitando ao máximo esses erros, para chegar no segundo quarto aí já um pouco mais aquecida e em condição de realmente colocar o seu jogo para dentro de campo. Lá vem o Galo, uma terceira para sete, está com dificuldade para penetrar a defesa. Tem tempo, faz o passe, o passe certeiro ali com o Pokémon, desviou do primeiro, girou, mas no segundo ele foi tacleador nelas. É, mais uma vez aí, terceira descida para a equipe do Galo, agora, a que a gente fala, uma terceira descida um pouco mais curta, teve tempo agora, essa linha ofensiva do Galo é muito boa, conseguiu fazer um bom passe, achou um buraco, durante a coletiva que a gente teve ontem, os times falaram muito isso, vai ser um jogo de detalhes e vai ser um jogo que você vai ter que explorar o mínimo buraquinho que uma defesa te der, que um ataque te der para produzir, então a equipe do Galo consegue a primeira descida e agora a gente tem uma parada, eu acho que até vale a gente explicar, esse sinal de respeito aos jogadores ajoelhados, porque tem um jogador da equipe do Curitiba Crocodiles recebendo o atendimento. Enquanto ele está sendo ali atendido em campo, um forte abraço para o Douglas, Matheus Fros, Wallace Carvalho, Fábio Alacoque, Touch Domineiro, Lucas Fonseca, Wagner, deixa eu ver aqui, quem mais? PH 2, tem um PH também na transmissão, a Rosana da Rocha Orneira, você conhece o Matheus? Conheço um pouquinho, conheço um pouquinho. É, sua mãe também na transmissão, ficou meio estranho, mas enfim, é um abraço também para o Valdir, enfim, para todos vocês que estão aqui na Rede TV, somos 1.600 pessoas presentes na transmissão, se queira, isso é muito bom. É bom para o esporte, é bom pelo espetáculo, e é bom para o futebol americano, que é o que a gente quer ver crescer e tudo mais, a Rede TV está dando um espaço excelente para nós. E para depois do jogo, vamos aproveitar também, PH, acabou esse jogo aqui, fala, acabou o futebol americano na Rede TV, negativo, daqui a pouco a gente tem São Francisco Florinarnas contra New Orleans Saints, ao vivo na Rede TV, então, acabou aqui, o Brasileirão vai para a Rede, consegue na Rede TV, mas agora com a NFL. É isso aí, continuando aqui, Galo primeira para 10, conseguiu um excelente passo, entregou a bola para Paris Lee, que vai tentar ir pelo meio, conseguiu encontrar os crocodilos no pântano, não, vai para frente, Siqueira. É, como eu falava, a DL é muito forte, muito experiente essa DL do Crocodiles, se o Galo não conseguir encaixar as corridas, a situação vai ficar complicada para o ataque, então, precisa dar essa bola para a corrida, precisa fazer o Paris encontrar esses espaços, porque o sucesso aí da, da, o ofensivo do Galo, depende muito dessa agilidade, e dessa alternância entre o jogo corrido e o jogo terrestre. Lá vem o Galo entregou a bola para o Paris Lee, que vem pelo lado esquerdo, já saiu do primeiro, não consegue sair do segundo, pulou, conseguindo mais uma jarda, ele que é muito inteligente, ele que é muito vibrante, e aproveitando, Ornelas, para você que está aí na Rede TV conosco, às 18 horas, nós teremos aí o jogo na Rede TV da NFL, siga aí a arroba NFL Rede TV e arroba CBFA Oficial, esse jogo que será com, cadê aqui, eu coloquei o nome aqui, já perdi, com o Napoleão, Patrícia e Golim. Lá vem o Galo futebol americano, é uma terceira para quatro, já tem flag na jogadora, Ornelas. É, mais uma vez aí, está tendo uma discussão se foi sair da falsa, ou se foi uma invasão ali, uma invasão de zona neutra, aí a arbitragem até se reúne para discutir, né, que como o Siqueira explicou, a gente vai ter a confirmação agora pelo nosso referee, mas eles sempre fazem essa reunião entre os árbitros, né, porque um viu uma coisa, um pode ter visto com outra. Defesa 98, cinco jardas, first down. E aí a gente tem a confirmação do offside, PH, e assim, como faltavam menos de cinco jardas para a equipe do Galo conquistar a primeira descida, ganha essas cinco jardas de presente e uma primeira descida automática por conta da falta. E o que é um offside, para quem não sabe? A gente, como a gente mencionou, é quando um jogador da defesa, ele passa da linha da bola antes da jogada começar e ou tem o snap ou ele força uma movimentação da linha ofensiva, são alguns dos critérios para a aplicação do offside. Lá vem o Galo, futebol americano, Aguinaga entregou a bola para o Paris League, vai tentando correr pelo lado direito, agora sim foi derrubado e pela primeira vez, Leonardo, o Galo consegue avançar além do seu campo de defesa. Eu tive um conhecido, ele foi coach de linha ofensiva e o que ele falava sempre era o seguinte, eu não quero que a minha linha consiga uma corrida de 10, de 15 jardas, eu quero que ela sempre ganhe 4 jardas. Toda vez que a gente correr essas 4 jardas, a gente vai ganhando força down. Então, o importante para o ataque aqui é mover as correntes, não necessariamente chegar e fazer o touchdown com uma ou duas jogadas, mas desenvolver o ataque, andar, conseguir desenvolver tanto as jogadas aéreas quanto as jogadas terrestres para poder colocar a defesa a teste o tempo todo. Lavega e Naga entregou a bola mentira para o Coro Alves, segunda para 6, o passe é muito longo, passe defletado, cobertura perfeita do Crocodile Zornelas. É, tentou ali agora depois de algumas corridas com o Paris, tentou mais uma vez um passe longo, teve tempo, bom bloqueio ali do camisa número 7 da equipe do Galo, o passe estava bem postado ali também, o Vilaça para fazer a recepção, mas a secundária do Galo também muito bem, ali estava o camisa 25 para fazer o desvio da bola, o Yuta Naga, o samurai, o jogador japonês da equipe do Curitiba Crocodiles e é uma terceira descida. E vocês sabem como que o Yuta chegou no Crocodiles? Se vocês não sabem, daqui a pouco eu conto. Lá vem o Galo, é uma terceira para 6 no campo de ataque. É claro que o Crocodiles não pretende deixar isso acontecer, mas o desenrolar da história você acompanha aqui na Rede TV. snap feito, a Guinaga recua, procura um alvo, não tem ninguém, faz o passe, interceptado pelo camisa número 59, vai indo pelo lado esquerdo, passando o primeiro, do segundo, finalmente é derrubado, uma interceptação que faz o caldeirão do culto, veneno a ferver, seu nome, Jefferson Rodrigues. A defesa precisa ficar ligada o tempo todo. E a defesa do Crocodiles é muito inteligente, tem boas leituras. O passe não foi ruim, o jogador ali do ataque do Galo estava bem posicionado. A questão é que, simplesmente, o nosso querido Jefferson estava melhor posicionado. Fez a leitura da jogada, conseguiu se colocar à frente, fez a interceptação, e agora muda toda a situação. Agora o Croco tem mais o momento do jogo que a gente fala, inflama a torcida, traz o seu ataque de volta para campo em uma posição confortável e deve colocar a situação aí à prova. E é só, e assim, a gente pode falar muito de como isso é difícil, é só a segunda interceptação que o Agnaga sofre na competição inteira. Então a equipe do Croco mostrando que pode sim forçar o erro e forçar a turnover. Lá vem o Talon, recua, procura alguém, não tem ninguém, faz o passe, o passe é muito longo, o jogo está livre, Tantidão do Crocodanho! Camisa 85 e a fera tem nome, Bernardo Rolevic, Kustra fazendo o primeiro touchdown no Conto Pereira nesta grande final. O Bernardo quer um receiver excelente, tá? Essa que é a verdade, o moleque vem crescendo, é o nosso P.A. aqui do Paraná, ele vem crescendo a cada temporada, jogando cada vez melhor, ele é da cria lá do Brown Spiders, jogou lá com o Brown Spiders, veio para o Crocodiles há alguns anos e vem se desenvolvendo de forma exponencial, cada vez jogando melhor e agora é consagrado aí com o touchdown na final colocando o Crocodile para o extra point ou ponto extra, a gente explica depois o que acontece quando alguém faz o touchdown. snap feito, partiu, bateu e o Crocodiles vencendo por 7 a 0 no Conto Pereira, Ornelas, Croco saindo na frente, clima de Pantanal, o Crocodile está colocando a cabeça para fora. É, o pessoal mandou até aqui nos comentários, quem não faz toma e é aquilo que a gente fala, é momento, é você conseguir interceptar um quarterback que foi quase perfeito durante todo o campeonato e é aquela coisa que a gente fala brincando, é sentir o cheiro de sangue, você força uma interceptação, você inflama a sua torcida, você está jogando em casa, a equipe do Curitiba Crocodiles conseguiu 21 pontos em primeiro quarto só nos playoffs, então mostra que é uma equipe que está 1 minuto e 5, confirmado agora pela arbitragem, então é uma equipe que sabe aproveitar muito bem o primeiro quarto, então consegue um touchdown, tem a conversão com seu camisa número 4, o Leonardo, o Balca, abre 7 a 0 e vamos ver qual é a resposta do Galo, vamos ver se esse time consegue responder, se não com pontos, pelo menos com um bom ataque, uma boa campanha. Agora vem o Balca, o kicker do Croco, chutou a bola, a bola tem altura, não tem muita força, vem o retornador do Galo cortando pela esquerda, cortando pela direita, tentando sair mais uma vez ali, recuou algumas jardas, vai tentando sair de alguém, viu que o tempo fechou, e não apenas o tempo de Curitiba, vai saindo ali pela lateral, ganhou aproximadamente 7 jardas, 8, 9, vamos ver, 8 jardas, então vai começar na linha de 28 do campo de defesa, se queira. É um bom começo, mas eu acho que o importante agora é exatamente o que o Ornelas falou, o Galo precisa responder, seja em forma de pontuação, que seria o ideal, é claro, mas mostrando que o ataque ainda está ligado, quando você sofre um turnover desse, e a equipe adversária consegue capitalizar, isso é um balde de agafria, tanto para o ataque, que sofreu o turnover, quanto para a defesa, então o Galo precisa se colocar dentro de campo, a cabeça no lugar, e focar que agora está zerado. Lá vem o Aguinaga, entregou a bola para o Paris Lee, que tenta sair do primeiro, não consegue, vai sendo derrubado ali, pelo camisa 98, 98. É, apareceu muito bem agora, mais uma vez o Delmer, a gente vai vendo a jogada, escapou ali do bloqueio, e se movimentou muito bem, a gente fala que o futebol americano, é o esporte mais inclusivo do mundo, e é por causa disso, tem um jogador, com todo o respeito, do tamanho do Delmer, que consegue se movimentar, com tanta velocidade, finalizar uma jogada, contra um jogador norte-americano, muito bom, e aí é uma segunda para 11 jardas, agora para o Galo, vamos ver como responde. Lá vem o Aguinaga, recua, tem muito tempo no pocket, faz o passe, já foi ali, tacliado, não vai sendo jogado no chão, aquele ali, se eu não estiver enganado, pela constituição física, é o Pokémon, então, primeira para 10. O Croco precisa cuidar um pouco, com esse espaço, está acontecendo alguns pequenos buracos, nessa defesa, especialmente, esses buracos estão acontecendo, e o Marco está sabendo fazer a leitura de todos eles, então, a defesa, ela é um cobertor curto, uma hora vai ter algum espaço, e vai do QB conseguir encontrar esses espaços, eu acho que o Marco está encontrando muito bem, não sei ainda como que vai ser essa reação, mas dá primeiros indícios, que parece que o time está com a cabeça no lugar, né, Ornelas? É, e aquilo que o Head Coach da equipe falou ontem na coletiva, o Joaquim, a gente tem que se preocupar em fazer o básico bem feito, se o básico são esses passes de 10, 11, 12, corridas pelo meio com o Paris, faz o básico, constrói campanha, é o que a gente falou, não é sobre pontuar em todas as campanhas, é muito difícil, é sobre construir campanhas, e a gente vai ter o início do segundo quarto agora, a equipe de Curitiba vencendo por 7 a 0. Lá vem o Galo, o início do segundo quarto, você acompanha aqui direto na Rede TV, lembrando que às 18 horas nós teremos o jogo também da NFL, com Patrícia, Golim, Napoleão, entrega a bola, mentira, faz o passe lateral, não tem ninguém, vai seguindo pelo lado esquerdo do campo, finalmente vai ser tacliado ali, agora a arbitragem vai parar o jogo, porque é aquela coisa, né, Siqueira? Assim que o Wide recebe, se não tem como avançar, já para por questão de segurança. É, o futebol americano, o pessoal, a primeira impressão que o pessoal tem no futebol americano, é que é um jogo agressivo, né, muito pelo contrário, todas as regras e as faltas, em especial, são visando a integridade física do atleta, então, nesse caso, é a mesma coisa que você falou, a partir do momento que ele não pode mais avançar, a jogada já parou, a arbitragem já para, para evitar que o atleta sofra uma lesão desnecessária. Um forte abraço para o Daniel Gregório, lá vem Aguinaga, entregou a bola para o Paris Lee, que vai correndo pelo meio, conquistando a primeira, primeira descida e muito mais. Matheus, Paris Lee, essa temporada, a cada tentativa, era praticamente um first down. É, foi o principal, que a gente brinca, né, o carregador do piano dessa equipe do Galo, né, equipe que tem bons recebedores, tem um backfield muito forte também, mas ele foi o principal jogador, sim, desse backfield, teve nove touchdowns, teve 353 jardas, corridas e quase 150 recebidas. Então, é um jogador muito versátil dentro desse ataque. Lá vem o Galo, futebol americano, equipe de Belo Horizonte, Minas Gerais, tentando o tricampeonato. É claro que o Coritiba Crocodiles não pretende deixar isso acontecer, porque ele quer ser o primeiro tricampeão brasileiro. Aguinaga recua, tem muito tempo no porte, procura alguém, faz o passe, o passe é muito longo, passe completo! É jogado ali, pelo lado de fora, aquele ali é o, é o Vilaça, estou tentando ver ali, não é o Vilaça, mas o camisa 39 estava de olho, é o 13, é o Pokémon, o Pokémon vê belar direito o Ornelas. É, né, é aquilo, o básico bem feito, conseguiu a primeira descida com um passe curto e uma corrida, a defesa já se posiciona de uma forma, você consegue esticar o campo. Futebol americano é isso, gente, então, é estratégia do começo ao fim, a equipe do Galo agora já na Red Zone, vamos ver se consegue capitalizar. É, o Galo tentando tirar o zero do placar, empatar com o Crocodiles, que está vencendo para o 7x0, soltou a bola, mas tem muito tempo, faz o passe! TOUCHDOWN É DO GALO! A gente ficou olhando para o arbitragem, que conversou, olhou no olho, mas confirmaram o touchdown, e é o Aide, o Conrado que veio da, perdão, Martins, Martins que a gente justamente falou sobre ele, não é um Aide que todo mundo presta atenção, Siqueira, mas consegue capitalizar 6 pontos para a equipe Alvinegra. É, e aqui foi um apagão também da defesa do Croco aqui, né? Você deixa alguns espaços, quando você joga contra o quarterback, que é muito bom, ele vai definitivamente encontrar esses espaços, e foi aí o que aconteceu. Agora o Extra Point entra, está lá dentro, são 7x7, o jogo ganha em emoção, isso com certeza. Então o Yuri Kiker, acertou ali o Extra Point, ou Ornelas? Para quem está assistindo aí na rede de TV, aliás, Siqueira, para quem está assistindo aí na rede de TV, 1.900 pessoas, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Fez o touchdown, quais são as duas possibilidades, pós-tutdown, que a equipe tem? O mais lógico, que geralmente acontece, é a tentativa do Extra Point, ou seja, o touchdown vale 6 pontos, e ele dá o direito do time que acertou, ou fez o touchdown, chutar um Extra Point, e esse vale mais um. Por isso que o pessoal fala aí, em geral, que vale 7 pontos. Não vale 7 pontos. O touchdown vale 6, e o Extra Point vale 1. Mas, o que pode acontecer, é o time tentar o que a gente chama de um mini touchdown, ou seja, fazer mais uma jogada ofensiva, para tentar entrar novamente na endzone com a bola, seja correndo ou seja passando. E daí, nesse caso, o tal do mini touchdown vale 2 pontos. E aí, nós temos aí, a final do Brasileirão D1, nós tivemos a final do Brasileirão D2 no mês passado. Fala comigo, Ornelas. Não, e a gente, a gente falou um pouco sobre, o primeiro quarto do Galo, da equipe do Croco, ser muito forte, ter sido uma equipe que fez, mais de 20 pontos. O segundo quarto, é o quarto do Galo. 29 pontos nas partidas, nos playoffs, então vamos ver se consegue capitalizar de alguma forma. É, a equipe do Croco ali, comeu mosca, porque o chute do Galo foi alto, a bola veio girando, um atleta do Croco falou assim, vou sair de perto. Mas a galera esquece, Léo, que é kick-off. E qual que é a diferença do kick-off, quando o cara sai de perto da bola, e a diferença do punch? É, aí foi mais uma, uma, que a gente brinca aí, que o time está sem atenção, né, então o que acontece? O Croco precisa ficar ligado em todos os pontos do jogo, não só na defesa, não só no ataque, o special teams é relevante, é importante, e vence o jogo o tempo todo. Então eu acho que o Croco está precisando aí, recolocar a cabeça no lugar, entrar de volta no campo, entrar no jogo especialmente, porque não está fácil para essa volta, do touchdown aí do Galo, parece que deixou o time do Croco um pouco nervoso. É, e a galera também tem que lembrar o seguinte, no kick-off, passou de 10 jardas, é bola viva de quem pegar. Então lá vem o Crocodiles, primeira para 10, começando ali na linha de 30 jardas, 29 jardas aliás, está no Rogas, entrega a bola para a corrida com o Santucci, que vem pelo meio ali, finalmente é derrubado, Ornelas? Santucci, que já é um dos running backs mais experientes do FABR. É, um dos veteranos, jogador que já foi da seleção brasileira, estava com a seleção brasileira no Mundial, inclusive, que aconteceu em Ohio, a gente vai vendo aí o replay da jogada, é um jogador que, a gente fala, é experiente, e a posição de running back, a gente geralmente não tem tantos caras, tantos jogadores que são mais velhos, porque é uma posição que toma muita pancada, é uma posição que você precisa tomar muitos cuidados, mas é um dos líderes do time, tanto em jardas como dentro de campo, conseguiu ali agora um avanço só de duas jardas, a defesa do Galo está ligada, e vamos ver como a equipe do Croco responde, mais uma vez, é um time que é muito equilibrado também na forma de atacar. Então lá vem o Crocodiles, uma segunda para oito, talão ali comandando os seus liderados, belíssima tarde está fazendo aqui em Curitiba, agora o sol saiu, recua bastante, tem tempo no pocket, faz o passo pela lateral, o Deluca, camisa número 4, sai dando aqueles pulinhos de alegria, porque fez um belo tackle, por assim dizer, Leonardo Siqueira. Foi um excelente jogado aqui do time do Galo, quando você pega um passe, no Atos, como o Ornelas falou, o Atos é um jogador muito confiável, ele dificilmente vai dropar essa bola, e como ele dropou, isso significa que a defesa do Galo fez um excelente jogado. Então lá vem o Crocodiles, a defesa do Galo trabalhando muito bem, é uma terceira para oito para o time curitibano, o Conto Pereira está com aproximadamente 5 mil pessoas, daqui a pouco eu confirmo a informação, tem tempo, faz o passe, o passe é completo, não! Bateu, parece que bateu na mão e foi, foi além o Ornelas. É, né, era uma terceira descida, o Talon conseguiu achar alguns espacinhos no meio, a gente vai vendo o replay da jogada, só que é aquilo que a gente até brinca, é a boca maldita, o Siqueira falou que o Atos não dropava a bola, na jogada seguinte acaba não conseguindo ficar com ela, o sol apareceu aqui em Curitiba, mas o campo ainda está um pouco sentido dessa chuva, que estava acontecendo ontem, acontecendo hoje, então quarta descida, uma quarta para oito jardas, imagino que a equipe de Curitiba vai devolver a bola. Então lá vem o Crocodiles, que pelo visto vai devolver a bola, mais um turnover and downs aqui, no Couto Pereira, na final do Brasileirão, o chute vem, o chute vai muito para a direita, tentou pegar a bola, já está viva aí de quem buscar, vai tentar sair do primeiro, saiu do segundo, vem acelerando pelo lado direito do campo, não tem ninguém para bloquear a criança, vai seguindo mais o bloqueio, agora finalmente vai caindo ali, caiu na linha de 32 jardas, mas um ótimo retorno, para o que parecia estar perdido, o Siqueira. Um ótimo retorno, uma ótima leitura, então ele vê que os dois jogadores do Crocodiles, chegam muito perto, ele faz o drible, corre para a esquerda, vê que tem muita gente, decide pelo outro lado, consegue boas jardas, e consegue um avanço interessante, mantém o Galo aí, numa situação boa de campo, já a partir ali das 30 jardas, e deixa o Crocodiles com essa instabilidade, ou seja, está perdendo passes, está perdendo esses tackles, e vai começando a minar o psicológico da equipe, tem que tomar cuidado, para não perder o psicológico. Aproveitando para você, que está na rede de TV, conosco aqui no Brasileirão, D1, a grande final do Couto Pereira, na semana que vem, nos dias 13 e 4 de dezembro, teremos o primeiro sul-americano de flag, são cinco países, Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, e... Chile. Chile, me deu branco aqui, e o Chile, não percam na semana que vem, mais um evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, temos flag na jogada, vamos falar de estatísticas daqui a pouco, mas por enquanto, o que você está achando do jogo, Arnello? Fall start, ataque número 13, cinco jardas, mantém primeira descida. É, tivemos aí uma saída falsa da equipe do Galo, né, então que era uma primeira para 10, virou uma primeira para 15, e pega, está sendo aquilo que a gente imaginava, é um jogo parelho, jogo onde as equipes estão trabalhando, no mínimo detalhe de um erro, né, a equipe do Galo construindo de pouquinho, o touchdown do Croco veio, num passe de 32 jardas para o Bernardo, então, é você saber explorar esses erros, e assim, dois times que estão justificando porque estão na final. Lameu Aguinaga fez o passe, o passe quase foi ali bloqueado, passe completo pela lateral esquerda do campo, vamos ver ali, parece que é o... parece que é o Martins, pela estatura, o Galo jogando hoje com o uniforme preto, e o Croco jogando com o uniforme branco, e aqui na RedeTV, meus amigos, estamos quase batendo 2 mil pessoas, mais de 1.900 pessoas aqui conosco, um forte abraço aí, por Roberto Martins, Priscila Souza, Valdir, João Gabriel, um abraço para o Gilson, fotógrafo de Belo Horizonte, um abraço para todos os fotógrafos do FABR, sem vocês a nossa história ficaria incompleta, continue aqui conosco na RedeTV, lá vem o Galo, é uma segunda para oito, faz o passe, o passe é lateral, mais uma primeira descida para a equipe Alvinegra Siqueira. Mover as correntes, é isso que o Galo vai fazendo, trabalha com calma, trabalha os passes, trabalha as corridas, lança para os dois lados, corre para os dois lados, corre pelo meio, está fazendo com que a defesa do Croco fique o tempo todo ligada, esperta e incerta, que eu acho que é o principal, manter a defesa sempre, sem saber o que seu ataque vai fazer, é o mais relevante, e o Galo está conseguindo fazer isso aqui com maestria, não consegue às vezes jogadas tão longas, tão visuais, mas está conseguindo avançar, e isso que é o mais importante. Eu achei que era a primeira descida, mas não, é uma terceira para duas jardas, lá vem a Guinaga, faz o passe pela lateral, passe completo, mas estava de olho no lance, camisa 43 do Crocodiles, impede o máximo avanço, e o Galo primeira para 10. O Martins, mais uma vez aparecendo aí, para conseguir essa recepção, e o first down, ele já tem aí, uma boa participação, a gente pode falar muito bem, do jogo do camisa 16 até agora, consegue a conversão, vai chegando perto do meio do campo, e a equipe do Galo vai avançando, agora buscando a virada. Lá vem o Galo primeira para 10, recua, faz ali aquele tos maroto, com o Parris ali no meio, vai seguindo os bloqueios, conquistando ali a primeira descida, uma jogada inteligente, e arriscada ao mesmo tempo. É aquela jogada que quando se paga, ela realmente se paga, a defesa do Crocodiles, novamente chegou muito forte, muito esperta, para cima do Marco, e ele teve aí a sagacidade, de conseguir fazer esse passezinho, para frente aqui, achar o Parris, que é um excelente running back, ganha muitas jardas, e de novo, quando você consegue tirar toda a OL, praticamente a DL do Croco, que estava vindo para cima dele, você abre esse espaço, e dá o campo, para o Parris conseguir avançar. Lá vem o Galo, primeira para 10, a equipe de Belo Horizonte, Minas Gerais, tentando virar esse placar, é claro que a equipe curitibana, não pretende deixar, muito tempo tem no pocket ali, finalmente, é tacliada ali agora, consegue a primeira descida, e lembrando que às 18 horas, nós teremos a NFL, aqui na Rede TV, São Francisco 49ers, contra o New Orleans Saints, com Napoleão, Patrícia e Golim. Agora a primeira descida, aí no passe com o Pokémon, e o Marco distribuindo, muito bem a bola, muito do que o Esqueira falou, causar essa confusão, na cabeça da defesa, e você causa essa confusão, também, não passando a bola, sempre para a mesma pessoa, então, primeira para 10, vem a equipe do Galo. Lá vem a equipe do Galo, com o Paris Lee, o Paris Lee correndo, para aquele homem, é difícil, Siqueira, é muito difícil. Eu acho que ele aí, é a principal arma do Galo, exatamente, por ter essa mobilidade, a gente comentava aí, no começo do jogo, que ele é um running back, mas que recebe muito bem, os passos, como o Ornelas falou, destacando a ex-estatística dele, então, isso gera, para que a defesa, não consiga, saber exatamente, o que vai acontecer, e essa incerteza, esse segundinho a mais, e você tem que pensar. Então, lá vem o Galo, futebol americano, primeira para 10, muito perto ali do gol, faz o passe, o passe é muito longo, 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 e longo, até demais, Ornelas. É, agora olhou para a sua esquerda, tentou um passe, com camisa número 1, Vilaça, um dos recebedores, acho que até mais altos, vamos dizer assim, dessa equipe do Galo, lá, então, se torna um bom, um alvo ainda melhor, quando chega nessa parte do campo, né, que é a Red Zone, onde você vai ter muita marcação individual, que você tem que, tentar achar alguma coisinha diferente, não conseguiu a conexão, é a segunda descida. E aí, no Couto Pereira, nós temos mais de 5 mil pessoas presentes, na transmissão, mais de 1.900, muito obrigado, a cada um de vocês, que apoia o futebol americano, lá vem o Galo, futebol americano, opa, a bola, mais uma vez, interceptada, olha o tamanho da Jamanta, que vem correndo pelo caminho, pelo lado direito, eu não acredito, foi um tos desviado, foi uma interceptação, é o Coritiba Crocodiles, correndo com essa criança, chamada Nuno Miguel Dias, da Silva Camisa 47, Siqueira. A gente está vendo um jogo, de altíssimo nível, né, então, quando você pega um jogador, como o Marco, que já tinha feito, esse passezinho, aqui para frente, a defesa consegue ler isso, entender muito bem, dificilmente vai entrar de novo, ele tentou novamente, não deu certo, e aí coloca o Croco, novamente dentro de campo, dentro do jogo, era uma equipe que já estava, parecia para a gente, que já estava começando, a ter alguns problemas, especialmente aí, mentais, vamos dizer assim, de sair do jogo, com um novo turnover, já entra de volta no jogo, e já começa a mostrar aí, que vai para frente, vai para cima, para tentar, talvez, abrir o jogo, em vantagem, antes do intervalo. Então, lá vem o Crocodiles, mais uma vez, a defesa conseguiu segurar o Galo, no momento decisivo, é o Talon Rogas, procurando alguém, entregou a bola, agora ali para o Santucci, camisa número 27, que vai correndo pela direita, pela esquerda, pela direita, pela esquerda, finalmente é derrubado ali, temos, um certo agito, bola do Galo, futebol americano, vamos recuperar, não deu nem tempo, né Siqueira, é assim, na jogada seguinte, a marcação chegou ali, a gente viu aí, os jogadores do Galo, já caindo em cima da bola, a arbitragem também, já fez a confirmação, a árdua estava de frente, para a jogada, e é final gente, a final é isso, é realmente, é uma troca realmente, a equipe do Curitiba, conseguiu forçar, seu segundo turnover, entra no jogo, agora a defesa do Galo, consegue também, a sua primeira grande parada, roubando a bola, vai começar já praticamente, no meio do campo, então já começa, com uma grande posição, e assim, é final, acho que é o que dá, para a gente falar até agora, é final. É aquela coisa, o ataque, ganha jogos, e a defesa, ela ganha campeonatos, é a velha máxima, do futebol americano, então o Galo agora, vem para o ataque, logo após, de ter perdido a bola, então o Galo, primeira para a Dess, ela vem, que entregou para o Paris Lee, que vem correndo pela direita, vai tentando seguir, os bloqueios, saiu do primeiro, tentou sair do segundo, conseguiu sair do terceiro, finalmente atacleado, mas pelo visto, ele consegue a primeira descida. É, e como é bom leitor, né, de bloqueios, o Paris, ele vem, você pode reparar agora, no replay, como ele vem lendo os bloqueios, então, vem o bloqueio, ele esconde para trás, vem de novo, consegue abrir, correr para frente, essa jogada, é muito inteligente, é isso que faz um grande running back, e esse é um dos principais motivos, pelo qual é tão difícil, conseguir parar o Paris na corrida. Lá vem o Galo, não foi a primeira descida, mas é a segunda para oito, uma excelente jogada do Paris Lee, muito bem comentado pelo Siqueira, que vai seguindo bloqueios, tem muito tempo no pocket, e aí Aguinaga, vai fazer o caia, faz o passe, olha, se o passe fosse mais baixo, tinha sido interceptado. É, e é muito do que o Siqueira está falando de emocional, a gente também tem que olhar para o lado do Galo, você tem o Marco aí, que não teve, que teve uma interceptação, nos primeiros, seis jogos do campeonato, hoje ele já tem duas interceptações, então, ainda mais no quarterback, que é a mente do time, a cabeça mais pensante, vamos dizer assim, a gente tem até o primeiro pedido de tempo da equipe de Curitiba para conversar com a sua defesa, e tem que olhar para tudo isso, também o emocional, essa hora, como que a cabeça está, até a comissão, de repente, de, vamos entregar mais a bola para o Paris, vamos tirar um pouco desse peso do Marco agora, até realmente se restabelecer, e aí a gente tem esse primeiro pedido de tempo, e lembrando todo mundo que está na transmissão, que está acompanhando pelo Instagram, pelo Twitter, marquem tanto a NFL na RedeTV, o Brasileirão, a CBFA Oficial, e nós temos a nossa hashtag, que é Brasileirão na RedeTV, para você participar aqui com a gente, para a gente colocar o seu comentário aqui na transmissão também, e primeiro pedido de tempo dos três, que a equipe do Curitiba pode usar. Pode falar, Siqueira. Na verdade, eu queria aproveitar o timeout para a gente lembrar o nosso amigo que está assistindo o jogo aí, sobre o Sul-Americano, da CBFA, sobre o Sul-Americano de flag, então, que vai acontecer em Tapicirica da Serra, são cinco equipes, a Argentina, Colômbia, o Chile, o Uruguai, e o Brasil, tanto masculino, quanto feminino, vale título, é importante, o flag, que inclusive, a gente fala muito aí, está tentando aí, se tornar um esporte olímpico, então, eu acho que vale a pena o pessoal curtir também o flag. é isso daí, para você que está na rede de TV, acompanhe também nas redes sociais, arroba NFL na rede de TV, e arroba CBFA Oficial, lá vem o galo, é uma terceira para dois, pediu um timeout, daqui a pouco a gente explica o que é timeout, vem tentando conquistar a primeira descida, tentar passar do croco, neste segundo quarto, snap ali, esperando a orientação de alguém, faz o snap, entregou para a corrida, vai pelo meio, finalmente consegue a primeira descida, e é aquela coisa, conseguir, ó Nelas, penetrar no jogo terrestre, na defesa do croco, que ficou com menos uma jarda, durante a temporada, é difícil. É, né, e agora, em vez do Paris, a gente vê a primeira participação aí, do Marco Geller, ou o Marquim, como está na relação aqui para a gente, e aquilo que a gente fala, é um corpo de running backs bom, então consegue a primeira descida, renova suas chances, move as correntes, e vai chegando mais uma vez aí, próximo da indizão da equipe de Curitiba. Lá vem o Galo FA, primeira para 10, no segundo quarto, aqui no Couto Pereira, recua bastante, tem muito tempo no pocket, quase foi sacado, vai ter na Lima Freeway, agora sim, vai ser derrubado! Aqui não, bebê, aqui não, neném! É um front difícil de superar, Siqueira! O Ornelas falava aí no começo, sobre a mobilidade dos dois QBs, e você vê que o Marco, ele vai aguardando o tempo todo, fazendo esse movimento de talvez lançar, para manter o jogo estabilizado, para manter a secundária do Croco, segurando as defesas, para ele poder ganhar esse espaço para correr, mas a defesa estava muito ligada, conseguiu chegar, e faz o Galo perder jardas. É o camisa 59 do Croco, o Jeff. Minutos e 39 segundos, para o final do segundo quarto, primeiro aviso de interferência, da sideline, Galo. É o camisa 59 do Croco, o Jeff, que conseguiu parar o Marco Aguinaga. Ô Ornelas, quando o árbitro faz essa radinha, ele está convidando alguém ali, para o bailão da terceira idade, como é que é? Significa o quê? Para quem não conhece, o futebol americano. Não, na verdade, ele está apontando para o lado de qual equipe pediu o tempo. Ele apontou para a nossa esquerda aqui da transmissão, que foi um sinal de time-out da equipe do Galo, que são aqueles pequenos sinaizinhos, durante todas as faltas, eles têm um gestual também para a aplicação, até porque hoje, com toda a organização que está tendo da CBFA, aqui no Couto Pereira, ele está microfonado e tudo mais, mas muitas vezes, algumas partidas não estão. Então, a gente aprende muito, até olhando pelo sinal, dos sinais que eles estão fazendo. Lá vem o Galo, é uma terceira para 14 jardas, é uma descida muito importante. A Guinaga recua muito bem, tem muito tempo no pocket, faz o passe! Passe incompleto na direção do Pokémon, Siqueira. E foi uma grande jogada defensiva do Croco, ou seja, consegue marcar, consegue fazer a leitura. O passe foi bem feito, o Pokémon estava aí na jogada, mas a defesa do Croco novamente chegando. parece que aquele papo de mental, de estar perdendo um pouco o mental, não está acontecendo mais. O Croco voltou para campo e voltou pesado. É, né? E aproveitar também, antes da próxima jogada, agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente. Nosso grande Eric Saviotti, também comentário de futebol americano, Marcos Pascoal, a Mônica, o Júnior, muita gente que está acompanhando com a gente na transmissão e é a terceira descida, PH. Lá vem o Galo, uma terceira muito longa, faz o passe! Que empaulada nas costas que fez até a bola ir para frente quando era para ser recepcionada, Siqueira. De novo, uma excelente leitura, né? Ou seja, você cobre as zonas, mantém aí as jogadas, foi o Filipak, então, que faz o tackle, ele está ligado, ele consegue manter ali a cobertura da zona dele e quando ele faz a leitura e entende onde está vindo o passe, ele é agressivo, ele ataca, ele não deixa o recebedor fazer a recepção e faz uma grande jogada aí numa terceira descida que poderia ter sido muito importante. Então, agora vem a equipe de Special Teams do Galo, lembrando, são quatro tentativas para ataque e avançar dez ou mais jardas não conseguindo. Na quarta tentativa, ele tem duas opções, ou ele chuta a bola com um punch, como nós chamamos, ou ele pode tentar arriscar, se não conseguir, ele vai, o time adversário vai começar de onde a bola ficou. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mas pode falar, Ornelas. Quero agradecer a cada um de vocês que está na transmissão e Rodrigo Dantas, eu entendi o seu comentário e sim, hoje aqui no Couto Pereira já temos mais de cinco mil pessoas, pela disposição das cadeiras, eu vou me atrever a dizer que temos seis. Aqui a gente pode até acompanhar pelas imagens da Trimuve via Rede TV, que você consegue ver o barulho, ter o barulho do público, ver o público. Então isso é muito bom para o FABR. Quase bloqueado, o punch é muito alto, não teve uma boa direção, então o Croco até se saiu bem nessa, vamos dizer assim, Siqueira. E os special teams aqui, a gente vai conseguindo enxergar um padrão já, ou seja, deixa essa bola, chuta o punch bem alto, deixa essa bola com hang time bem grande, para fazer com que o time chegue em cima e não deixe o time de retorno, então conseguir de fato retornar, ou pelo menos retornar com tranquilidade. Como a gente falava, o ST é muito importante, pode mudar um jogo, um campeonato, então acho que os dois times já estão bem ligados que o negócio é não deixar o adversário retornar essa bola. É, né, e agora vem aí a equipe do Croco, vai partir da linha de 30 e vai até começar uma boa campanha, a gente vai chegando nos minutos finais desse primeiro tempo, vamos ver se a equipe consegue pontuar. Lá vem o Croco, primeira para 10, o talon recorre bastante, quase o Galo chega, fez o passe pela lateral, consegue ele aproximadamente sete jardas, muito bom passe, um forte abraço aí para Priscila Souza, Arthur Dourado, Leandro José, Dara Gramsere, muito obrigado pela participação de todo mundo aqui na RedeTV. É, mais uma vez um passe aí com o Adam, né, três jogadores da equipe de Curitiba já recebendo. Agora a gente teve o aviso, né, dos dois minutos finais, o Adam teve aí a recepção, ele, Atos e Bernardo já receberam passes pela equipe de Curitiba, pela equipe do Galo a gente já teve Paris, Vilaça, Patrus, Martins e Pokémon, então acho que para a equipe de Curitiba talvez até mover um pouco mais, né, escolher outras opções enquanto vocês vão vendo aí as estatísticas até agora desse primeiro tempo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as estatísticas, principalmente no intervalo do jogo. Lá veio o Crocodiles, mais um passe pela lateral ali com o running back, camisa número 20, vai saindo pela lateral, consegue aproximadamente três jardas. é o Zanardini, o Zanardini também, que é um running back já conhecido aqui em Curitiba, né. Isso, o Zanardini fez uma grande temporada alguns anos atrás com a equipe do Moonhaulers, veio agora para o Crocodile já tem mais um tempo e também é um cara que é muito, de muita qualidade, né. É claro que ele não tem o nível aí de um Bruninho Santucci, por exemplo, mas é com certeza uma boa peça aí desse time do Croco, porque para você ser campeão você precisa ter elenco, não apenas um time, né. Lá vem o Crocodiles, já tem flex na jogada, e aí, Talon, vai fazer o quê? Faz o passe para ninguém, vai se livrando da bola, o Felipe Oliveira já marcou ali uma falta de alguém, vamos ver qual é o posicionamento da arbitragem, Ornelas. É, a gente teve ali uma falta bem no começo da jogada, a gente foi vendo ali no replay que a gente teve mais uma depois que o Talon solta o passe, então vamos ver, porque a gente pode até cair numa boa explicação, pegar, do que acontece quando a gente tem faltas diferentes, né, na jogada, mas vamos aguardar essa reunião da arbitragem para ver o que aconteceu. Até o presente momento em jardas totais foram 54, do Crocodiles, do Galo 140, foram 10 jogadas do Croco, 19 do Galo, com, aí você está aí na sua tela, jardas por jogada foi 5.4 do Croco, 7.4 do Galo, jardas, passes completos e tentativas, 3 barra 6 do Croco, 7 barra 12, do Galo, e até o presente momento os números estão a favor, né, Siqueira, do Galo. As estatísticas estão a favor do Galo, né, com o placar aí igual e as estatísticas diferentes, o que a gente pode entender é que o Croco está sendo aí um pouquinho mais eficiente, eu acho que esse que é o ponto principal. O Galo, é claro, está chegando, está trazendo muito. Offside, defesa, número 90, 5 jardas, o resultado da jogada, first down. Em bola morta, late hit, falta pessoal, late hit, defesa, número 90, 15 jardas, first down. Então vamos lá, vamos aproveitar para explicar, PH, o que aconteceu? A gente teve um offside, né, que a gente já explicou a falta da defesa, 5 jardas e uma primeira descida automática. Após a jogada, a gente teve esse late hit, né, que a gente pode falar que é uma pancada que acontece depois que a jogada já acabou, né, que foi o caso. Então é uma falta pessoal, a equipe do Croco ganha mais 15 jardas e uma primeira descida. Então ganhou 5 por conta do offside, ganha mais 15 e vai para o campo de ataque por conta das faltas. Lá vem o Talon tentando deixar o Croco na frente antes do término da partida. O passe é muito alto, finalmente é interceptado pelo Galo Futebol Americano que vem avançando pelo lado direito como se não houvesse amanhã. Vai ganhando ali um excelente retorno a favor da equipe de Belo Horizonte. Vamos ver ali se tem alguma conversa, não tem nada. Ou seja, o que o Talon tentou fazer não deu certo, mas tem falta na jogada. É, teve aí agora uma boa participação da secundária da equipe do Croco, foi retornando bem aí o camisa 27, né, da equipe do Galo. Conseguiu forçar uma interceptação, né, com o Lucas José. Mas vamos ver o que foi essa falta, né, porque mais uma vez, se for uma falta contra o Galo, vai anular tudo isso que aconteceu. Vamos ver ali o posicionamento da arbitragem com o Felipe Oliveira como referee. Holding, defesa número 4, 10 jardas, penalidade resulta em first down. É, agora a gente teve aí uma segurada da defesa, né, segurada do De Luca, então por conta dessa falta não vale a interceptação o PH. Então a equipe avança até a linha agora de 33 por conta da falta, ganha outra primeira descida automática e mais do que a gente falou no primeiro quarto. muitas faltas mentais que vão dando ganho em campo para a equipe do Croco. Lá vem o Crocodiles, primeira para 10, tá no recuo bastante, procurando alguém, não tem ninguém, o tempo vai fechando, olha o Atlético chegando, já tem flag, jogou a bola, não tem ninguém. vamos ver o posicionamento ali da arbitragem, aproveitando nos dias 13 e 4 de dezembro teremos o primeiro sul-americano de flag, é a Confederação Brasileira apoiando e incentivando a modalidade, são cinco nações, Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia. Anterior, 10 jardas, repete, primeira descida. É, e aí o Croco erra, o Galo erra, e agora o Croco erra de novo, a gente falava de mentalidade, agora aqui parece que as coisas deram uma conturbada um pouco maior, então o Talon fez um passe terrível no último lance, a secundária do Galo estava muito esperta, sofre o holding, o ataque do Croco entra novamente e agora o ataque do Croco erra novamente, então tem um minuto para acabar o primeiro tempo, ainda tem coisa para acontecer, mas precisa ficar esperto para não ser pior. Um abraço para a Bruna Leão do Golden Lions, time de Belo Horizonte, Minas Gerais, lá vem o Croco, e aí o Talon vai fazer o quê? Trecou a bola para a corrida, é o Santucci tentando correr e não conseguiu, o Croco a um caminhão de jar das ornelas. É, tentou correr com a bola para surpreender, né, teve aí... A equipe de Curitiba usa seu segundo time-out, agora também porque tem que parar o relógio, né, já estamos no minuto final, e o que eu acho que foi essa jogada, né, está tentando passar a bola, está no finalzinho, vamos tentar surpreender, vamos tentar fazer uma corrida com o Santucci, até do que a gente estava falando, vamos tentar fazer uma jogada mais conservadora, vamos para o arroz e feijão, vamos ver se dá certo, o Santucci está correndo bem o campeonato inteiro, o Elio está jogando bem para caramba em todos os jogos e precisa dar ritmo para esse jogo terrestre, eu estou sentindo falta disso, eu acho que esse jogo terrestre tem que entrar mais para que a defesa do Galo se preocupe, e aí você possa explorar o Atos, você possa explorar o Adam, você possa explorar os outros recebedores. É, você precisa ter esse balanço, né, conseguir fazer o ataque funcionar tanto o aéreo quanto o terrestre. Aqui nesse caso, além de tudo que você falou, Ornelas, eu colocaria também um ponto que eu acredito aqui que o Croco começa a pensar já em talvez um fio de gol, o finzinho de tempo, de primeiro tempo, conseguir avançar o suficiente para fazer esse chute, sair à frente do placar, voltar para o vestiário mais tranquilo e, obviamente, na frente do placar. Para você que está na transmissão da RedeTV, não se esqueça que às 18 horas nós teremos aí jogo da NFL da RedeTV, é o São Francisco 49ers contra o New Orleans Saints, é a Patrícia Golim e o Napoleão, à frente da transmissão, forte abraço aí para o Rodrigo Feu do Spartans, time de São Paulo, forte abraço para todos vocês que estão na transmissão, lá vem o Croco, o segundo para um caminhão de jardas, o Talon saiu do primeiro e do segundo, soltou a bola, meu Deus! Quem é que está fazendo esse lançamento? É o PH? Porque parece, parece, foi muito ruim. É, a gente vai vendo agora no replay, a pressão estava chegando, o Talon ainda fez o que a gente chama de entrar no pocket, ele conseguiu dar um passo para frente para evitar esse primeiro contato, mas o que tentou soltar a bola para o Santucci não foi bom, também já tinha o marcador ali da equipe do Galo perto, então esse passe incompleto talvez tenha até sido bom porque pelo menos para o relógio é uma terceira descida longa e vamos ver o que a equipe do Galo, a equipe do Galo se propõe na defesa nessa situação e o que Coritiba vai tentar fazer, se vai tentar se posicionar para um chute como o Léo falou, se vai arriscar um passe e tentar alguma coisa ainda nesse primeiro tempo. Eu arriscaria um chute até de 40 jardas. Lá veio o Talon Rogas tentando ter tempo para o pocket, conseguiu o bloqueio, vai fazer o passe, fez o passe, passe completo para o Coritiba Crocodiles e explode o torcedor aqui no Couto Pereira. O Talon tem uma qualidade acima da média, então ele estava tentando achar esse espaço, estava tentando procurar, é a segunda ou terceira vez já que ele corre para o lado direito. Então lá veio o Couto, o Croco, eu falei Couto, tu acha que é o estádio que está jogando de verde. Lá veio o Croco, é a quarta descida, faltam poucos segundos para o término do segundo tempo. E aí, na sua opinião, Siqueira, chuta ou não chuta? Eu chutaria, tá, PH? Eu acho que coloca uma situação mais confortável aí no vestiário para entrar no segundo tempo e tudo mais. O Balca, foi considerado aí um grande... O Balca foi considerado um grande chutador aí no campeonato estadual, então ele tem essa qualidade, eu acho que dá para arriscar e dá para tentar, até porque o 7x7 aí é igual para todo mundo, sair com 10x7 seria de mais vantagem aí para o Croco. Agora eu estou tentando ver o que o Croco vai fazer, mas pelo visto vai devolver o pante, porque o passe foi incompleto, eu achei que tinha sido o passe completo, faz o chute, o chute vai pela lateral, nada, caiu dentro da endzone, já tem flag na jogada. E para você que está assistindo a este grande jogo aqui na RedeTV, compartilhe com o seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher, com o seu marido, com o amante, com o boy, com a girl magia, não importa, compartilhe com todo mundo, vamos mostrar a força do FABR aqui na RedeTV e lembrando, né, Onelas, 18 horas sem NFL? 18 horas a gente tem NFL, na RedeTV a gente tem o jogo entre São Francisco 49ers e a equipe do New Orleans Saints, então é futebol americano para dar e vender hoje, estamos aqui no YouTube, mais de 1.700 pessoas aqui com a gente, quase 1.800, vamos tentar bater essa marca de 2.000 e mais tarde a gente tem NFL e é muito bom a gente mostrar para todo mundo que, para quem gosta de NFL, o FABR está aqui, pede passagem e para quem gosta do FABR, acompanha também a NFL porque é uma ótima forma de você aprender regra, conhecer mais do esporte, conhecer também muita gente, muitos jogadores e é claro, a comunidade do futebol americano só aumenta quando mais gente está junto e enquanto isso a gente vai vendo a arbitragem discutindo aí qual foi a falta no momento do punch. Siqueira, o jogo para você, está dentro do esperado, o Ornelo já falou a opinião dele, agora eu quero ver a sua. Eu acho que sim, eu acho que está sendo até um jogo um pouco mais tenso do que a gente esperava, eu esperava um pouco mais de erros no primeiro quarto, a gente ainda está vendo as coisas um pouco nervosas para os dois times, mas eu acho que as duas equipes estão entregando bem dentro da partida hoje, eu acho que o Croco precisa investir um pouco mais nessas corridas, conseguir fazer o jogo terrestre funcionar um pouco melhor, coisa que o Galo tem feito muito bem, variando os ataques, tanto o ofensivo aéreo quanto o terrestre, o Croco ainda não conseguiu encaixar o seu terrestre, então isso faz com que obviamente o ataque aéreo não funcione tão bem, porque acaba virando uma jogada marcada. E aí que está o problema, né? Quando você começa a fazer muitas faltas, você entrega muito campo de graça para o seu adversário, uma situação como agora, por exemplo, que o Galo tem os seus tempos para pedir e vai chegando cada vez mais próximo, é o Galo agora que pode se colocar na situação de vantagem e chutar esse fio de gol. Legal abaixo da cintura, time de chute número 23, 15 jardas aplicadas do próximo ponto, first down. Então teve um bloqueio legal abaixo da linha da cintura, um forte abraço aí para todos os árbitros que estão nos assistindo aqui na Rede TV. Pessoal, eu quero agradecer imensamente todas as mensagens que eu estou recebendo no chat, no Instagram, sabe? No WhatsApp. Não dá para olhar tudo, infelizmente, não dá para falar o nome de todo mundo, mas Brahe Varista, Educador 2, Amanda Ornelas, João Gabriel, Jonathan Lima, Dario Gramsci, Livro Analdo Bernardino, Roger Woodson, muito obrigado a todos. Lá vê o Galo, tem muito tempo no pocket, faz o passo agraga, passe completo, primeira descida já conquistada. agora ali tentou dar aquele soco na bola para fazer ela cair, não consegue, Galo primeira para 10. 21 segundos para o final do jogo, o PH sai de campo ali para parar o relógio, a gente vê que ele foi para dentro, mas conseguiu se esticar todo para fora ali, o Vilaça para forçar a parada, é primeira para 10 e o Galo vai ter que tentar ser explosivo, lembrando que a equipe ainda tem dois timeouts e precisar parar o relógio. Essa imagem é belíssima da Trimove via Rede TV, a Guinaga faz o passe, passe lateral, passe completado, tomou a primeira pancada, conseguiu ali a recepção, quem é ali? É o camisa? É o camisa número 14, é o Patrus, porque o Martins usa 16, então o Galo consegue a primeira recepção ali, ainda não é suficiente para fazer o chute. E só para a gente aproveitar rapidinho, que esse finalzinho é bem complicado, mas aquela falta, a equipe do Galo, ela ganhou essas 15 jardas do ponto inicial dessa próxima campanha, então, desde a linha de 20, que seria o normal por causa do touchback, partiu da linha de 35. Forte abraço aí para o RG, já que eu erro o seu nome sempre. Lá vem a Guinaga, segunda para seis, flag na jogada. E mais uma flag, ali a gente já consegue ver as leaders também se preparando para a apresentação. Lembrando, não sai desse jogo, né, Siqueira? Pô, é só o segundo quarto, ainda tem muito jogo pela frente. Tem muito jogo pela frente e voltando a citar, né, de novo, como as equipes estão tensas, né? Está acabando aí o primeiro tempo, as coisas estão se movimentando e mesmo assim a quantidade de faltas é muito grande. Isso vai penalizando as equipes. O Croco penalizou muito no lance passado, quando era o time ofensivo e agora o Galo, que tem a chance de avançar e talvez conseguir aí um fio de gol, vai pecando muito e deixando essa oportunidade de escapar também. Olha, vira uma segunda para 11 por conta da falta, tem que ganhar ali pelo menos umas 20, 25 jardas para colocar o boizinho em condição de tentar um chute. Lá vem o Aguinaga, recua, tem muito tempo no pocket, já assou o pão de queijo, já fez o cafezinho, passe completo, o DB levou a bola nas costas. Ei, alguém não estudou o playbook. Sete segundos temos aí no relógio, será que o Galo vai chutar, será que o Galo não vai chutar, será que vem com o Yuri, será que vem com o Boizinho? Essas e muitas emoções você acompanha aqui na Rede TV, na final do Brasileirão D1. Lembrando, sigam nas redes sociais, arroba NFL na rede de TV, arroba CBFAOficial e usem a nossa hashtag, hashtag Brasileirão na rede de TV. Lá vem o Aguinaga, sete segundos no relógio, faz o passe, passa pela lateral. Ficou muito emocionado, ficou preocupado com o DB e esqueceu de receber a bola. Eu gosto de ser um pouco mais conservador, PH, eu acho que aqui era o lance para você talvez tentar ganhar algumas jardas correndo com a bola, você ainda tem um tempo para pedir, poderia cravar aí o relógio para conseguir bater o fio de gol com calma, de qualquer forma, ainda é uma boa posição de campo para você chutar o fio de gol e talvez aí sair na frente para o intervalo. É, vai ser um fio de gol de 49 jardas do Boizinho. Lá vem o Boizinho, é a esperança alvinegra, a torcida curitibana vai, faz barulho, ele chutou, bloqueado! O Curitiba Crocodile bloqueia o chute, pegou a bola, vai tentar retornar, sai pela lateral, nada feito. Que belíssimo trabalho do Special Teams, terminamos o segundo quarto em grande estilo. É, né, arriscou, a gente sabia que era um fio de gol longo, então quanto mais longo você tem que ter mais cuidado para garantir que essa bola vai ter força para chegar, então você tem que tirar da altura para manter a direção e ter força. A equipe do Special Teams de Curitiba consegue aparecer muito bem, a gente termina esse primeiro tempo 7x7, está sendo tudo que a gente esperava dessa final, as duas equipes bem nervosas, a gente vai vendo aí agora a equipe de Curitiba indo para o vestiário, chamando a torcida, fazendo toda a sua festa e Siqueira, eu acho que a gente vai até comentar um pouquinho mais na volta do intervalo, mas está sendo um jogo talvez até mais tenso do que a gente estava imaginando. Eu acho que é mais tenso do que eu esperava, um pouquinho mais pelo menos, a gente imaginava que iria ser tenso, obviamente, mas tem muitas faltas acontecendo, faltas bobas que a gente faz, ou seja, o pessoal está errando muito a saída de campo, esse tipo de coisa não é o ideal com o false start, com o offside, então eu acho que isso pesa bastante, mas no caso do Galo aqui, fez um bom jogo, apesar do erro aqui no field goal, eu acho que o 7x7 ele é condizente com o que foi esse primeiro tempo, eu acho que está certo, está justo e faz com que a gente imagine aí que o segundo tempo seja ainda melhor. Vamos lá então, pela quarta vez o Couto Pereira recebe uma partida de futebol americano só do Coritiba Crocodiles, é a terceira vez, o Coritiba Crocodiles pela primeira vez que jogou aqui perdeu para o Fluminense Imperadores, de 14x7, depois venceu João Pessoa Espectras por 23x14, foi isso né? É alguma coisa assim, 23x21x14, depois recebeu o Sada Cruzeiro, onde perdeu de 15x10, essa foi pela semifinal e agora na final contra o Galo futebol americano. Ornelas, na sua visão, o que o ataque do Crocodiles tem que fazer para superar a defesa do Galo e conseguir esse título e ser o primeiro tricampeão brasileiro? Bom, sendo um cara que presta muita atenção em linha ofensiva, eu acho que é linha ofensiva dos dois lados desse ataque, a gente precisa mais desse jogo corrido, a gente precisa mais de Bruno Santucci aparecendo e a gente precisa que esse ataque dê um pouquinho mais de tempo para o Talon, principalmente nesse finalzinho de primeiro tempo, a gente viu pelo menos duas, três, quatro situações onde ele teve que tentar entrar no pocket, correr para um lado, correr para o outro, porque ele não teve tempo para processar a jogada. Então eu acho que passa muito do que essa linha ofensiva vai conseguir fazer, então eu acho que precisa e está faltando um pouco mais. E você, Leonardo Siqueira, para o ataque do Galo conseguir passar essa defesa do Croco, que realmente é uma das melhores do campeonato, se não a melhor, o que você acha que o Galo tem que fazer para se sobressair nessa história? Eu acho que a defesa do Croco está ganhando o jogo das trincheiras, precisa conseguir ser um pouco mais ofensivo nisso e conseguir passar a DL vai ser importante. Os dois times têm feito uma boa partida defensivamente, ao meu ver, mas falta um pouco para os dois também essa variação, um pouco mais para o Croco, que conseguiu correr pouquíssimo com a bola, mas você conseguir ter essa diferenciação, conseguir fazer o ataque terrestre correr mais, vai fazer com que o jogo aéreo entre muito mais também. Então, o importante para o ataque é conseguir variar essas jogadas. O Galo está conseguindo um pouco mais, o Croco precisa buscar isso um pouco mais nesse segundo tempo. E para você que está acompanhando a grande final do Brasileirão D1 aqui na Rede TV, lembrando que às 18 horas nós teremos um jogo da NFL São Francisco Four Niners contra New Orleans Saints. Esse jogo você acompanha com o Napoleão, Patrícia e o Golim. E na semana que vem, nos dias 3 e 4 de dezembro, nós teremos o primeiro sul-americano de flag, é a confederação brasileira de futebol americano trabalhando para apoiar a modalidade. É a seleção, seleção não, os países, né, do Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e Chile pela primeira vez nesse evento. Olha elas, considerações finais e a gente vai para o intervalo. Jogo muito tenso, as equipes têm que cuidar mais dessas faltas, senão a gente vai ter muito, ainda vai ter muito erro. Eu acho que quem errar menos vai levar, essa é a grande verdade. E eu acho que se você continuar aqui conosco, eu espero que você continue, você verá uma partida de altíssimo nível. Coritiba Crocodile 7, Galo Futebol Americano também 7 aqui no Couto Pereira na Rede TV. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. e voltamos já. E voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 refletem o que a defesa do Croco é muito melhor que a do Galo e embora esteja cedendo mas está conseguindo parar nos momentos decisivos ou Léo? Eu acho que na verdade mostra aí que o Galo tem trabalhado melhor ofensivamente e isso eu acho que é o ponto principal aqui. A defesa do Croco tem feito uma grande partida e olhando aí as estatísticas fica isso provado porque o jogo ainda está empatado. Então eu acho que esse é o ponto principal. Agora o ataque do Croco precisa definitivamente entrar em campo e caso contrário aí vai ficar bem complicada a situação. E pra você Ornelas? Eu acho que a gente pode também olhar de uma outra forma. A gente está falando de 245 jardas do Galo, mas só um touchdown. A equipe do Croco quando chegou ali nas 30, 40 jardas finais do campo anotou. A equipe do Galo caminhou, 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 interceptação caminhou, caminhou, interceptação falta, foi pra trás. Então a gente pode olhar de diversas formas. O ataque do Galo está produzindo mais? Estatisticamente sim mas o jogo está 7x7. Então nada impede se de repente um bom retorno do Croco se colocar numa boa campanha, uma outra interceptação e a equipe conseguir tirar proveito desses poucos momentos do seu ataque, pra garantir a vitória. Então eu acho que a equipe do Galo tem que tirar proveito de tudo isso que a gente está vendo de estatística, 245 jardas. E a equipe de Curitiba, como o próprio Adolfo falou, precisa entrar mais, a gente falou no finalzinho do primeiro tempo, precisa mostrar mais das suas próprias características, né? Pra gente poder, pra equipe de Curitiba conseguir ter uma melhor campanha. E Léo, o que que a gente pode esperar de diferente da equipe do Galo pra este segundo tempo, aliás? Eu acho que o Galo precisa ser um pouco mais excesivo e como aí o Ornelas comentou, especialmente na Red Zone, né? Não adianta produzir, produzir, produzir e morrer na praia. O Galo precisa não só trabalhar e crescer e avançar, mas de fato entrar na Red Zone, que é o que tem faltado, né? O Croco está conseguindo fazer um jogo um pouco mais eficiente, isso eu concordo, mas ainda acho que o Galo precisa, falta menos pro Galo do que falta pro Croco, ofensivamente falando. E Ornelas, para o Croco, o que que você acha que a equipe curitibana deve fazer de diferente pra se sobressair neste segundo tempo? Ah, eu acho que a gente pode cair naquilo que a gente falou no finalzinho do primeiro tempo, né? De conseguir correr mais com o Santucci e nas situações de passear o L conseguir dar um pouquinho mais de tempo pro Talon, a gente viu que ele teve que se movimentar, ele foi um pouco pra trás, teve que ir pra frente, foi pra um lado, foi pro outro e assim, por mais que ele seja um quarterback com mobilidade, a gente tem que falar, é mais difícil passar essa bola em movimento, então você torna a vida do seu quarterback muito mais difícil, né? Então eu acho que a equipe precisa mais da sua linha ofensiva, tanto pra correr melhor, quanto pra que o Talon tenha mais tempo pra passar essa bola. E lembrando sempre pra você que está na transmissão aí da Rede TV, às dezoito horas nós teremos NFL, quem será o grande jogo da NFL nesta noite, Ornelas? É, hoje jogo exclusivo na na Rede TV, né? Às dezoito horas entre São Francisco 49ers e New Orleans Saints, esse São Francisco 49ers aí de Jimmy Garoppolo que não sabia se ficar, se ia embora e tá conseguindo ter espaço contra esse New Orleans Saints, que nessa NFC que é uma bagunça, pode de repente ainda tá brigando por uma vaga na pós-temporada. Então aí já temos as equipes voltando em campo aqui no Couto Pereira, Curitiba, Paraná, e pra você que está na transmissão, não se esqueça, compartilha este link, mande pra mãe, pro pai, pro avô, pra tia, pro sobrinho, pra todo mundo lá, vê o galo, partiu, bateu, é o terceiro, o quarto começando aqui no Couto Pereira, e vacilou, perdeu. O galo futebol americano, pelo visto, consegue recuperar a bola, vamos ver o posicionamento da arbitragem, bola do galo futebol americano, Ornelas. É, a gente falou no primeiro quarto, o Siqueira repetiu também, a equipe de Curitiba teve erros nos special teams na semifinal, e a equipe do galo futebol americano tirou proveito disso agora. Conseguiu aí ficar com a bola com o Vilaça, né? Lembrando, passou das dez jardas, no kickoff a bola tá viva, então conseguiu ali, se jogar em cima da bola, fica com ela a equipe do galo e já começa a campanha no campo de ataque. Olha que vacilo enorme, enorme, e olha que a gente ainda, claro, a transmissão da, a narração da transmissão não vai para o estádio, mas eu havia falado que depois das dez jardas no kickoff, a bola tinha que pegar. Lá vem Aguinaga, entrega a bola para o Paris Lee, vai pelo meio, sem medo de ser feliz, consegue ali, três, quatro jardas, é o galo começando numa excelente posição de campo, Siqueira. O galo já chegou no 220, né? Chegou ligado, mostrando que quer sim vencer, não adianta querer, tem que fazer em campo e o galo tá mostrando isso já, sai na frente aí no, nesse começo de jogo, então o Croco parece que ainda não conseguiu voltar, de fato, né? Deu essa pequena dormida, de novo, pode ser importante, pode ser relevante, então o croco precisa voltar logo pra campo. Lá vem o galo, reentrega a bola mais uma vez para o Paris Lee, que tentou ir pelo lado direito, saiu, tentou ali fugir do segundo técnico, nada feito, consegue jardas que são importantes e, é claro, a gente tá no futebol americano, mas de olho na Copa também, Alemanha é um, Espanha é zero, Ornella chora. Boa corrida do Paris aí, mais uma vez, né? Tá sendo o principal running back hoje, né? A gente só viu uma carregada do Geller no primeiro tempo, vai ser uma terceira descida ali pra duas jardas, a gente vê até a própria defesa da equipe do Curitiba tava chamando ali a torcida pra tentar atrapalhar o Marco e o ataque. E lá vem o time do galo sendo vaiado pela torcida do Curitiba Crocodiles. A Guinaga tem muito tempo no porte, vai sendo pressionado, não tem ninguém aí, vai fazer o que? Faz o passe agora ali para o camisa número treze, soltou a bola e ele mesmo recupera. Uma primeira descida, o camisa número treze é o treze não, dezesseis, é o Martins, Martins que faz, que é médico já graduado, né? E também atleta de futebol americano, então galo primeira pra dez, Siqueira. É, e o Croco precisa tomar um pouco de cuidado, né? Você vê que a marcação tava inteira, tanto que o Marco corria por fora exatamente porque o recebedor tava marcado. Quando o jogador de defesa aqui do Croco faz essa movimentação pra buscar o Marco, essa hora que ele lança o passe, porque ele tá ainda atrás da scrimmage, ou seja, ainda tá em posição de lançar o passe, se coloca na posição complicada. Então lá vem o galo, tem flag na jogada, o Paris Lee veio saindo ali pra lateral direita do campo, um jogo pegado, um jogo com muitas faltas também, né, Ornelas? É o que a gente falou, né? As equipes que que começaram muito nervosas, né? Muitas faltas de offside, saída falsa, a gente teve algumas seguradinhas no final e vamos ver qual que é a marcação da arbitragem agora. Ataque cinquenta e três, dez jardas, repete o primeiro descido. E segurada agora da equipe do do galo, né, PH? Mas o cara tá correndo, eu não posso segurar ele, não gosto dele, ele é meu amigo. Não, né, tem, tem forma de você bloquear, né, e a corrida tava indo pra lateral, então ele, a forma como ele tentou bloquear, ele acabou fazendo essa falta, então perde dez jardas e agora vai ser uma primeira descida pra vinte e é aquilo que a gente tava falando, a equipe do galo não pode dar, dar esses tiros no pé quando se coloca em boas posições. É, e a gente viu o kicker ali do galo, o boizinho, na hora do intervalo treinando, um fio de gol de quarenta jardas e acertando, lá vem a Guinaga, recua, tem muito tempo no pocket, faz o passo pela lateral direita, nada feito. Foi na direção do camisa treze, né? Camisa treze, não conseguiu recepcionar a bola. É o Pokémon, ah, o Pokémon tá com a treze, o Patrus quatorze, Martins dezesseis e o Vilaça com a um. É aquela coisa, gente, na minha idade, o Alzheimer ataca e não dá pra lembrar de todo mundo. Isso aí, galera, vamos mandando o link, vamos bater duas mil pessoas na transmissão. Lembrando, depois desse belíssimo jogo aqui no Couto Pereira, teremos o primeiro campeonato sul-americano de flag na semana que vem. Lá vem o galo, é uma segunda descida muito importante, segunda pra dezesseis, tem muito tempo, faz o passo pela lateral com o Vilaça que não perde tempo. Consegue jardas extremamente importantes para o galo, Siqueira. É novamente um erro aí de posicionamento da equipe do Crocodiles, né? Acaba comprando muitas vezes uma leitura pelo meio e abre um caminhão de jardas pro outro lado. O corredor foi enorme, o recebedor aí conseguiu não só fazer a recepção com calma, com tranquilidade, mas ganhar aí cinco, seis, sete jardas e conseguir avançar bastante. Quando a equipe chega numa redzone assim, o campo fica menor e isso tende a ser mais difícil pro ataque e consequentemente mais fácil pra defesa. Então, o galo precisa conseguir colocar essa pimenta na temperatura certa aí pra conseguir finalmente avançar. Lá vem o galo, faz o passe pela lateral esquerda! Tida do galo! Vilaça passando com tranquilidade pela lateral esquerda do campo, foi parar dentro da endzone, recebeu a bola e guardou com muito carinho Ornelas. É, né? Se colocou ali numa terceira descida curta com uma recepção dele e é o que a gente falou no primeiro tempo, PH. O campo vai ficando curto, você tem que apostar também nos seus recebedores altos. Vilaça é um recebedor alto, boas mãos, a gente viu aí no replay a forma como a equipe, como o Marco posiciona essa bola, ele consegue fazer recepção e o galo vira nessa primeira campanha do segundo tempo, três a sete. Então, não vem o special teams do galo tentando mais um extra point. Pelo visto ele conseguiu! Galo, catorze! Coritiba Crocodile, o sete! Tudo começou com um vacilo, não tem outra palavra, né? Para o special teams do Coritiba Crocodile, que perdeu a bola no kickoff e o galo foi aproveitando se querer. Agora vira o placar. A gente falou no intervalo, né? Quem errar menos deve levar aqui o título. E as duas equipes acabaram errando nesse primeiro tempo. Mas o Crocodile errou mais, essa é a verdade. E aí quando você tem uma equipe qualificada como o galo, o passe sai na medida certa, o Vilaça está lá no lugar certo para fazer recepção, é confiável, recebe a bola com tranquilidade e consegue fazer o touchdown e passar à frente. É a virada do galo aqui no Couto Pereira. E é um pouco daquilo que a gente falava, né, PH? A jogada foi mais uma vez do play action, né? Que é quando você, a sua hélice se move como se você fosse correr com a bola, o quarterback faz ali como se fosse entregar para o seu running back, a defesa se mexe para aquele meio segundinho a mais que é o necessário para abrir esse espaço e ter essa conexão. Então a equipe do galo vira o jogo e agora vamos ver como que a equipe do Crocodiles vai responder. Olha só, mais uma vez essa bola alta. É de quem pegar, o Coritiba pegou a bola, vai pelo meio ali, mas a defesa atleticana já chegou. Temos várias flags ali voando neste momento. É aquela coisa, o galo vai continuar apostando nesse chute, acreditando que os seus gunners irão chegar até a bola e quem sabe mais uma vez recuperá-la, Sequeira. Já deu certo uma vez, não tem porquê não continuar tentando, né? Eu acho que o galo precisa apostar no que está dando certo. Esse foi algo que deu certo, então eu acho que ele deve manter aí para o segundo tempo. E o Crocodiles precisa se despertar, precisa entrar em campo. E aí as faltas novamente, né? Então a face mask, para quem não sabe quem está em casa, é a jaula aí, vamos dizer assim, que fica ali no capacete, é onde protege a parte dos olhos, da boca. Você não pode puxar o defensor aí, ou quem está com a bola, pela face mask. Isso é uma falta perigosa. E aí foi marcado agora pela arbitragem, muito bem marcado aí pela arbitragem. Um forte abraço aí para o Roque Francisco e a Andresa, que estão em Belo Horizonte acompanhando a transmissão. É o Crocodiles voltando para o ataque, pela primeira vez aliás, neste terceiro tempo. Entregou a bola para o Santucci, escorregou um pouco, vai tentando resolver com as próprias pernas. Infelizmente, campo molhado, né, Ornelas? Patina. É, tentou uma corrida aí mais uma vez a equipe de Curitiba com o Santucci. Não está conseguindo se achar muito bem ali o camisa 23 ainda, né? A gente vai vendo no replay, tentou ali uma jogada diferente, ele se atrapalhou logo no começo da jogada. Acabou perdendo ali uma jarda, segunda para 11. Então lá vem o Crocodiles, segunda para 11. Precisa se encontrar no jogo se deseja vencer este título. Por enquanto, o galo futebol americano está se tornando o primeiro tricampeão brasileiro. Soltou a bola, procura um alvo, não tem ninguém, quase escorregou. O tempo vai fechar, ele vai resolver com as próprias pernas. Esticou o braço, a bola soltou, ele recuperou ela. É, Siqueira, o Talon está querendo que a gente tenha um ataque cardíaco. É, e precisa fazer as coisas caminharem, né? A gente falou aqui que o jogo terrestre precisa funcionar. E se o jogo terrestre não funcionar com o Bruninho Santucci, ele vai precisar funcionar com alguém. Então o Talon está fazendo aí, o Talon está fazendo aí a corrida, está tentando avançar. Fazer com que a defesa do galo fique esperta. Porque se só lançar esses passes, não vai ter condição. A defesa está muito esperta, está marcando bem. Então precisa correr, precisa mover as correntes também de forma terrestre. E lembrando sempre, para você que está na transmissão, compartilhe o link dela. É a RedeTV apoiando o FABR. Vamos mostrar a nossa força. Arroba NFL na RedeTV e arroba CBFA Oficial. Lá vem o Crocodile, o terceiro para cinco, precisa converter a primeira descida. Não tem ninguém, saiu do primeiro, saiu do segundo. Faz o passe, Gasparzinho, e vai devolver essa bola, Ornelas. É, não conseguiu a conexão, a conversão da terceira descida, a equipe de Curitiba. É quarta para cinco, vamos ver o que vai tentar fazer. Se vai ficar com ataque em campo, ou se vai devolver a bola. Mais uma vez a gente vai ver no replay a pressão chegando. O Talon consegue escapar ali do primeiro contato. Mas até se livra da bola, para não sofrer o seco e perder jardas. Então quarta descida, a defesa do galo vai conseguindo forçar a parada. Mas vamos ver se a equipe de Curitiba vai arriscar essa quarta descida nesse início de terceiro período. E vamos ver aí. Está na hora do quê? Está na hora da sarradinha da arbitragem indicando o timeout, Siqueira. Quarto. E daí aqui a comissão técnica chama esse timeout para tentar colocar as coisas no lugar. Parece que o Croco não conseguiu voltar muito bem para o terceiro quarto. Deixou algumas coisas e está fazendo erros bobos. Então precisa colocar a cabeça no lugar de novo. Se recuperar. Não dá para deixar o galo jogar do jeito que está jogando. Porque é uma equipe de muita qualidade. E aí as coisas vão começar a ficar muito complicadas para o lado do Crocodiles. Teve esse primeiro pedido de tempo. Até para ver se é que vamos arriscar essa quarta descida. Vamos parar. Vamos conversar. A gente pode até daqui a pouco colocar algumas estatísticas também. De como está sendo esse desempenho dos dois quarterbacks. As estatísticas do primeiro tempo. Enquanto a gente ainda não tem a versão atualizada. Vocês vão vendo aí. Aí a gente vê a grande diferença, Siqueira. Enquanto a gente já teve ele com o Talon acertando 5 de 11. Arriscando poucos passes. Até a equipe do Galo arriscando 26. Então é uma média também de passes. Uma média por recepção muito maior. Então eu acho que a equipe de Curitiba tem que se achar muito bem. E vai passar muito para esse cara pelo Talon. Se tiver que ser correndo com a bola. Ou arriscando mais os passes. Inevitavelmente se não correr vai ter que passar. Vai ter que se achar de outras formas para tentar furar essa defesa. Lá vem o Crocodiles. Aqui não tem. Aqui a gente não tem medo. Tem coragem. Mas tem flag também. Assim fica difícil, né? Aqui 79 e 5 jardas. Mantém quarta descida. E aí a falta de atenção novamente, né? Fals start ela é claramente uma falta de atenção. Então não dá para continuar assim. O Croco vem agora para o punch provavelmente. Para se livrar dessa bola. Colocar o Galo lá atrás. Fazer com que a defesa entre em campo. E deixar o ataque respirar um pouco na sideline. E colocar a cabeça nos eixos. O ataque precisa voltar a trabalhar. Para que o Croco tenha alguma chance. O Brasileirão D1 teve 19 equipes nessa edição 2022. Pós pandemia. O D2 teve 20 equipes no ano que vem. Com certeza teremos muito mais. A Confederação terá muito mais a oferecer ao FABR. Agora o Croco... Em bola morta, conduta antidesportiva, defesa número 1. 15 jardas, first down. Mais uma vez, erros mentais. É só o que a gente pode falar. A jogada em bola morta, você tem uma falta de conduta antidesportiva, né? De um jogador da equipe do Galo. 15 jardas de penalidade de graça. E uma primeira descida. Mantém o ataque da equipe de Curitiba em campo. E assim, é uma final. Você não pode cometer esses erros. Você não pode colocar essa equipe do Curitiba numa posição como essa. Porque tem potencial sim para empatar. Ou para tentar pelo menos um futebol e colocar mais 3 pontos no marcador. E é aquela coisa. Se o ataque do Crocodiles está com dificuldade de avançar, a defesa do Galo está ajudando ele. O Natal chegando mais cedo. Então, o Crocodiles consegue essa primeira descida. Já entra muito mais confortável no campo de ataque. Agora a defesa do Galo tenta recuperar essa bola. Ou pelo menos tentar parar o ataque curitibano. É claro que o Crocodiles não pretende deixar isso acontecer. Ele quer ultrapassar de todas as formas. Já tem flag na jogada. É difícil a vida do narrador que quer só um joguinho de futebol americano, Siqueira. Vamos ver o que a arbitragem vai marcar, então. Procedimento ilegal de snap. Ataque 54, 5 jardas. Mantém primeira descida. E aí, como você falava, pegar um time faz uma falta e o outro parece que devolve. É um jogo quase de comadres. Então, fica nessa de um ajudando o outro. Isso é final. As coisas não podem acontecer dessa forma. Precisa entrar em campo, precisa entrar para vencer o jogo. E precisa entrar ligado, que é o principal aqui. Então, lá vem o Coritiba Crocodiles. Primeiro para 15 após uma falta de conduta antidesportiva do Galo Futebol Americano. Tá no Rogas comandando seus liderados. Procura alguém, entregou para o Santucci. Santucci já saiu do primeiro. Já saiu do segundo. Veio o terceiro ali. Soltou a bola. A bola já não tá valendo mais nada. Mas o caminho de 68 já estava... 66, aliás, já estava esperto. Então, consegue ali 6 jardas de avanço, Ornelas. É, consegue recuperar basicamente as jardas da falta, né? Por conta do procedimento ilegal de snap. Mas é isso. Tem que tentar insistir um pouco mais com esse jogo terrestre, né? A gente vê o Santucci aí ganhando essas 5, 6 jardas. Vai abrir espaços para você tentar passar a bola e a segunda descida. Lá vem o Talon. Muito tempo. Faz o passe. O passe lateral. O passe completo. Comemora a torcida. Não é tão efetivo assim. Mas é aquela coisa. Não é só... Se de grão em grão a galinha enche o papo, de jard em jard, o Croca avança no campo. É, e precisa avançar, né? Às vezes nem que seja coisa pouca. Mas para recuperar um pouco essa confiança também, né? Recolocar o seu ataque em campo, conseguir acertar esses passes, fazer o passe completo. Ele é importante agora, nesse caso especialmente, para colocar a confiança de volta dentro da equipe e mostrar que dá, que o time tem condições de conseguir fazer algo maior. Um forte abraço aí para todos que estão no grupo do mapa do FABR no WhatsApp. Lá vem o Croca. E aí, Talon? Vai fazer o quê? Passe pela lateral com o camisa número 89. Girou a primeira igual o Leblanc. Foi puxado pela camisa. Afinal de contas, ele queria uma jersey também. Vamos ver ali se foi a primeira descida. Se não foi... Foi, foi, foi. Foi a primeira descida, Ornelas. É, acionando o Bernardo duas vezes seguidas, né? Bernardo, que foi o autor do touchdown da equipe do Croco, né? A gente falou bastante do Atos antes do jogo começar, mas o camisa 85 vai aparecendo bastante no jogo de hoje, né? Também um recebedor muito alto, né? Então vai se tornando aí o alvo predileto do Talon, por enquanto, na final. Olha, pessoal, falta muito pouco. 1.900 pessoas ligadas aqui na rede TV na final do Brasileirão Série D1, organizada pela CBFA. Lá vem o Croco tentando mais um touchdown. Faz o passo pelo lateral. Santucci livre. Saiu do primeiro. Pulou. Igual a fogueira. Saiu do segundo. É o caminhão atleticano chegando e finalmente parando o running back. É a importância do footwork, né? O Bruninho Santucci é um cara que é muito expediente. Sabe muito bem usar todas as armas que ele tem. Ele recebe o primeiro contato, mas as pernas não param de trabalhar. E aí ele consegue ganhar mais uma, duas, três jardas na força, no footwork, né? Então é um cara que é confiável. Tava faltando um pouco mais entrar em campo, é verdade. Não tava conseguindo encaixar tanto essas jogadas, mas parece que agora tá querendo trabalhar aí, Ornelse. É, e é bom que você consegue usar o Santucci também no jogo aéreo, né? Se você não consegue ir, de repente, pelo meio, põe ele pra fazer essa rotazinha, essa flat, colocar ele pra fazer essa swing, né? Que é essa rotinha mais pela lateral, pra ele ganhar essas três, quatro jardas também. Lá vem o Crow, com uma segunda pra oito, tentando sair atrás do placar. É o Santucci correr na alegria, nas pernas! É o running back levantando o conto Pereira aqui na RedeTV! E ele corre, ele pula e ele sabe o que fazer, né? Você não pode deixar ele entrar em campo. Isso é o mais importante aqui pra defesa do Galo. Conseguir trazer ele de volta pra aquela instabilidade, né? Eu sempre falo que o Croco, quando tá confiante, é uma equipe muito superior, que tem muita qualidade. Parece que essa confiança voltou naquele primeiro passe aqui pro Bernardo, que ganhou uma jarda só. Essa confiança voltou e agora o Croco tá conseguindo desenvolver melhor o ataque. É a primeira pro touchdown, é o Croco ali. Próximo da endzone, é a defesa atleticana. Se erguendo na muralha preta. Vamos ver quem é que vai vencer esse embate. Talo com a bola, procurando alguém, faz o passe. O passe é muito longo, 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 até demais. E antes de passar pro Ornelas, pra você que está na transmissão, você torce para o Galo Futebol Americano? Mande aí o emoji do Galo, do Frango, enfim. Você é do Croco, mande um Crocodilo ou algo verde. Vamos ver quem tem a maior torcida aqui na RedeTV. É, a gente teve aí uma tentativa de passe na endzone. Voou uma flag no final. Vamos ver se teve alguma falta realmente pela arbitragem. Interferência de passe, defesa, 21. Penalidade dentro da endzone, first down, na jarda 2. First down automático, primeiro descida. Falta da equipe do Galo, PH. Interferência de passe. Como foi dentro da endzone, a bola vai ser colocada na linha de uma jarda. E assim, vamos deixar essa campanha acabar, mas a gente vai falar desses erros. Foi uma falta que manteve a campanha viva, uma falta agora que coloca o adversário na linha de uma jarda. Então, primeiro é pro tentadão, a equipe de Curitiba aí batendo na porta da endzone. Estou a um passo da endzone. Não sei se vou marcar. Lá vem o Crocodile sentando, marcar o tentadão. Entregou para o Santucci, que vai correndo. Pulou! Tentadão do Crocodile! No estilo Superman, lá vou eu pulando na endzone, Siqueira. A gente falava especialmente da confiança, né? O Bruninho não estava conseguindo, às vezes, fazer tantas jogadas corridas com qualidade, mas você colocar ele para fazer o tentadão aqui agora é para jogar a confiança dele lá em cima, para mostrar como esse jogador é importante. Vamos ver como é que vai ser agora na sequência do jogo, mas o Crocodile empata de forma efetiva, mostrando muita qualidade e variando as jogadas. Que era o que a gente falava que precisava muito lá no começo do jogo no intervalo. Lá vem o Kike! Vai tentar ali! Chute 96, 5 jardas, repete tentativa da Extra Point. Tivemos aí um false start, uma saída falsa do Croco. Lá vem o Balca tentando ali empatar a partida. E eu quero agradecer a vocês, passamos de duas mil pessoas aqui na rede TVF e a BR. Muito obrigado pela participação de todos vocês. No chat também está dando que o Croco tem a maior torcida. Claro que o Galo não fica muito atrás. Snap ruim! É um ponto agora que o Galo está na frente, Ornelas! É, começa que já teve uma saída falsa que colocou a tentativa mais para trás. Aí o snap na última jogada tinha havido um pouco alto, agora veio de novo e a equipe não consegue a conversão. A equipe do Galo futebol americano se mantém na frente, mas eu acho que vai... É, faltando 4,31 para o final do terceiro quarto, aí eu acho que vale a gente mencionar duas coisas, Sikira. Primeiro que você falou e o que a gente comentou no final do primeiro tempo, faltava o Santucci. Faltava ele aparecer mais. Ainda a gente não está falando de corrida de 20, de 30 jardas. A gente está falando de receber esse passe curto, de ir na redzone e você conseguir uma corrida de 10 jardas com um bom trabalho da OL. E também a gente tem que falar desses erros do Galo. Tinha conseguido forçar a quarta descida, ia receber a bola, teve uma falta de conduta antiesportiva, depois uma interferência de passe dentro da endzone e ainda falando de erros, agora esse erro da equipe de Curitiba, o jogo fica 14 da 13. É, e o Croco sabendo capitalizar em cima dos erros do Galo, que eu acho que é o mais importante, né? O primeiro TD lá atrás, do Bernardo, havia vindo de uma interceptação da defesa. E agora, novamente, a jogada estava perdida já, a campanha já tinha ido embora. O Galo entrega uma falta bobíssima, recoloca o ataque do Croco dentro de campo e aí chega o TD. Lá vem o Crocodiles, vai chutar mais uma vez a bola para o Galo, o Danoninho está em dia. Sem chance para os retornadores pegarem essa bola e retornarem. Lembrando, nos dias 13 e 4 de dezembro, teremos a primeira edição do Sul-Americano de Flag. São cinco nações, é o Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia. E também agradecer a participação do Juliano Groto, que é o presidente da Federação Mineira de Futebol Americano. Do Ricardo Trigo, que é da SPFL, né? E outra coisa, nos dias 10 e 11 de dezembro, teremos o Campeonato Mineiro de Flag lá em Monte Santo. E é isso, cara. Hoje o jogo está pegado, 14 a 13. Galo agora volta para o ataque e daqui a pouco eu passo a bola para vocês. Lá vem a Guinaga, entregou a bola mais uma vez para a corrida. Não é o Paris Lee. Pelo jeito ele é o relâmpago com o Marquinhos? É ele mesmo. Fala comigo, pode falar, já começou. Corrida de novo agora do Marco Geller, né? Tem que também conseguir usar esses outros running backs, né? O Paris é o running back mais físico, né? Para correr, mas o Marco também fez um bom campeonato. É um cara também que até apareceu na lista do All-Star do mapa do FABR, né? No segundo time como running back. Então uma segunda descida para três jardas. Lá vem o Galo mais uma vez. É mais uma corrida, tem flag na jogada. O Galo agora. Fica a dúvida, Siqueira. Será que a secundária do Croco sofreu muito assim no primeiro quarto e por isso que no primeiro tempo agora está mais baqueada? Eu não sei se é exatamente isso, tá, Pega? Eu acho que eu passo um pouco pelo ataque do Galo querer variar um pouco mais essas jogadas, sabe? É claro que a nossa tendência é imaginar que quando alguma coisa está dando certo, a gente vai manter aquilo acontecendo. Mas no futebol americano, quando a gente fala de ataque no setor ofensivo, a gente precisa estar constantemente variando as jogadas. Você precisa lançar a passe. É aí mais uma falta então do Galo, né? Mas só voltando ali um pouco no ponto. Você precisa conseguir lançar esses passes e correr com qualidade, porque você vai condicionando a defesa. Quando você lança muitos passes, você condiciona a defesa a achar que você vai estar sempre usando o jogo aéreo. Quando você tem os dois jogos fluindo, tanto pelo ar quanto pelo chão, você deixa a defesa inconstante, sem saber exatamente o que fazer. E é nessa situação que o ataque pode brilhar ainda mais. Lá vem o Galo FA de costas para a parede. É uma segunda descida muito longa. Fez mais um tos ali. O Marquinho, relâmpago o Marquinho, vai correndo como se não houvesse amanhã. Virou para o lado errado, esqueceu de seguir o bloqueio. Mas consegue caminhar. Consegue levar o Galo FA muito para frente numa belíssima corrida. É, agora o Geller sendo o running back nessa campanha, fazendo de novo aquela jogadinha para fazer um pitch, fazer essa entrega nessa bola, como se fosse um passezinho curto para frente. Recupera muitas das jardas da falta, vai ser uma terceira para três jardas. Vamos ver se a defesa de Curitiba consegue forçar a parada. Lá vem o Galo, mais uma vez, flag na jogada, o passe é muito longo. Belíssima cobertura ali do camisa número 26 e camisa número 27 do Croco. Mas tem flag na jogada. É, vamos aguardar a marcação da arbitragem, mas... É, mais uma vez um offside da equipe de Curitiba, né? A gente achava que no começo desse segundo tempo, talvez, os times fossem perder um pouco desse nervoso, né, Siqueira? Do começo, da final, mas não. Muitas faltas ainda e faltas como offside, saída falsa, que são faltas básicas, né? Falta que você tem que ter pequenos cuidados para não cometer. É, está faltando atenção, né? Esse cuidado um pouco mais, esse capricho, eu acho que é a palavra certa. Então lá vem o Galo, primeira descida para 10. Entrega a bola, mentira, faz um passe. Olha, coisa rara de se ver. A bola parou na DL. Na DL. É, o pessoal da DL, do Croco, que é uma DL muito experiente, né? Eu já falei aí algumas vezes durante a transmissão. Então é um pessoal que consegue fazer essa leitura bem ampla, ou seja, ele está olhando... Os atletas prestam atenção na jogada e não nos jogadores. Eu acho que isso que é o relevante aqui. Porque quando o passe vem no meio, consegue fazer o bloqueio. Lá vem o Galo para mais uma corrida, não vai a lugar nenhum! Um excelente do camisa número 93 do Coritiba Crocodiles. É o Cauã Pivado, ele que já jogou pelo Galo, na época que era a equipe Celeste, e agora joga pelo Croco. A gente pode brincar, né? A famosa lei do ex, que é ganhar contra a antiga equipe, aparecendo bem. O Pivado, que a gente fala que é jogador de interior de linha defensiva, que joga ali entre o center e o guard, os jogadores mais pesados, conseguindo uma boa parada. E ele executou a lei do ex também lá em 2017, fazendo uma grande jogada pelo Sala Cruzeiro, contra o Crocodiles aqui mesmo no Couto Pereira. E agora a torcida do Crocodiles em festa no Couto Pereira. Lá vem o Marcos Aguinaga, vai recuando muito, vai sendo muito pressionado, soltou a bola. Passe completo! Que qualidade carrega esse menino! Chamado Patruz, camisa número 14. É, eu acho que faltou um pouco aqui pra secundária aqui do Croco, avançar um pouco mais, né? Você vê que a bola aqui no replay, ela é lançada. Podia ter tentado atacar um pouco mais essa bola, defletar o passe, evitar a recepção. De qualquer forma, é o Marcos saindo do pocket e mostrando toda a qualidade que ele tem. Não só de leitura, mas também de passe. Se você fazer esse passe em corrida, em movimento, é muito complicado. O passe foi bem feito e é... Passe completo. É uma quarta descida para o Galo Futebol Americano. Eles não têm medo, eles têm muita coragem, vão arriscar. Faz o recuo, não tem ninguém, vai tentar resolver com as próprias pernas. O tempo fechou. Nada feito! Bola do Crocodile! Eu não sei se eu terei arriscado essa quarta descida agora. É... Eu acho que dava pra devolver essa bola pra equipe de Curitiba. Arriscou no campo de defesa. A gente vê aí agora a boa marcação, tanto da DL, né? Gerando pressão, quanto da secundária. Não dando espaço pro Aguinaga, né? Siqueira. Arriscou. E como a gente falou, quando a equipe arrisca a quarta descida, o que vai acontecer? Vai partir ali da linha de 39 já do campo de ataque à equipe de Curitiba. Que agora qualquer pontuação, seja um touchdown ou um fio de gol, traz a virada. É preciso ser um pouco mais conservador, né? Eu acho que não precisava testar isso agora. Ainda tá vencendo o jogo, ainda tem tempo. Podia ter sido um pouco mais conservador, dado o punch, que tem dado os bons punts nesse jogo. E mantido um pouco mais essa distância. Lá vem o Talo, entregou a bola para o outro running back. É o camisa número 26. Então, veio o Crocodile para mais uma jogada terrestre. Vem tentando avançar. Viu que a jogada da área tá um pouco mais difícil de se encaixar. Esse terceiro quarterback é o Francelina. É o Senhar. O Senhar, que já é conhecido também aqui no Paraná. Ele é um running back de qualidade também. É claro que é difícil você comparar quando você tem o Bruninho Santucci no seu time. Mas é um cara que poderia estar jogando em qualquer outro time do estado, que ele tem muita qualidade. Lá vem o Talo, entregou a bola mais uma vez para o Saia. Mentira! Ele vai tentar resolver com as próprias pernas. Siga o bloqueio. Tem flag na jogada. Para você que está na transmissão, não se esqueça. Além de compartilhar... Gente, curta esse vídeo. Para nós aqui é muito importante. É a RedeTV dando a oportunidade para o FABR mostrar a sua cara. Ataque 73, Jordan. Repete o segundo dedo. É, falta mais uma vez agora da equipe do Croco. Tem que tomar uma jogada diferente, né? O que a gente fala que é uma read option, né? Uma corrida que o quarterback pode tanto entregar quanto correr. Como a gente falou, são jogadores que têm mobilidade. Então o Talon pode tentar correr com a bola. Acabou dando azar aí por conta da falta. Porque ia ser uma terceira descida para uma jarda. Perde 10. E vira agora uma segunda descida para as suas 15 e 16 jardas. É, agora a vida do Croco ficou bastante complicada. Talon Rogach ali comandando os seus liderados. Tentando fazer com que eles consigam avançar. Entregou a bola para a corrida. Nada feita. Numa segunda tão longa. Fazer uma jogada de corrida é questionável, né, Siqueira? É, vai tentar pegar aí a defesa um pouco desacordada, né? A tendência é que, obviamente, lance um passe para conseguir chegar um pouco mais próximo aí do first down. Você joga a corrida aqui para tentar fazer com que a defesa não... Você pegar a defesa de calças curtas, né? Mas não foi isso que aconteceu. A defesa do Galo está muito bem postada. É muito inteligente. E está muito ligada no jogo. E aí, complicando aí a vida do Croco. É, e daquela distância também fica difícil você tentar até mesmo um field goal. Então, agora, parte para o tudo ou nada. A equipe do Coritiba Crocodiles é uma terceira para 15 jardas, aproximadamente. Lá vem o Talon procurando alguém. Não vai ter ninguém. O tempo fechou. Vai ser sacado! É jogado ao chão pelo defensor do Galo. Ou seja, volta mais uma vez em campo a equipe de punch do Crocodiles. É, a equipe de Curitiba não conseguiu tirar... Final do terceiro quarto. Quando a gente tem um anúncio aí do final do terceiro quarto, né? Vamos para os últimos 12 minutos dessa grande final, PH. Não conseguiu tirar proveito da boa posição de campo, né? Teve duas boas corridas. Mais uma vez o que a gente está falando. As penalidades atrapalhando as duas equipes. Então, a falta que colocou o time muito para trás, deixa o jogo muito mais óbvio. E a defesa do Galo ligada consegue forçar a parada e a quarta descida. Olha, um agradecimento aí ao Ulisses Conopoi, que fez uma doação aqui para a gente. Então, muito obrigado pela doação, pela sua audiência. Mais de duas mil pessoas conectadas nesta belíssima tarde de domingo, aqui na Rede TV. Aqui tem muito futebol americano e às 18 horas tem mais. Lá vem o Crocodiles, vai devolver a bola, chutou o chute pela lateral para impedir que o retornador pegasse ela. Olha elas, às 18 horas, para o fã do FABR continuar conectado aqui na Rede TV, que está se tornando a casa do futebol americano. O que nós teremos? Às 18 horas a gente tem São Francisco 49ers contra a equipe do New Orleans Saints, jogo que vai ser transmitido na Rede TV. E é mais uma vez, a emissora dando espaço para o futebol americano brasileiro, também com a NFL, com jogos exclusivos e ao vivo, né, que estão rolando na Rede TV. Então, para quem gosta de futebol americano, é um domingo recheado. É, o que está recheado também é aqui o Couto Pereira, essa atmosfera maravilhosa da torcida, com as equipes, com a participação de você que está na transmissão. Meu, muito obrigado para você que está nos acompanhando na Rede TV. Obrigado também a todos da Rede TV. E agora volta o Galo para mais uma campanha ofensiva, tentando ampliar o placar. Entregou a bola para a corrida com o Marquinhos, não vai longe. O front do Croco é o melhor do país, então é difícil penetrar nas jogadas terrestres. Isso é verdade, PH, mas eu acho que aqui começa a ter até uma outra estratégia. Quando a gente vai entrando aqui no último período, o relógio começa a virar um fator muito interessante, né. Então, você correr com as jogadas, faz o relógio continuar correndo, andando aí em favor do time que está vencendo, obviamente, e vai complicando a vida do Croco, que precisa correr contra o Galo, e agora também contra o relógio. Lá vem o Galo, segunda para oito. Vai tentando ampliar o placar. É o Marca Agnaga, mais uma vez, fez o Tosa ali, saiu do primeiro, do segundo, ele não sai, fica só numa perna. Fez ali um pequeno cosplay de Saci versão FAB, ou Ornelas? É, tentou mais uma vez essa jogada que tem dado certo, né. Teve uma interceptação assim, mas no geral é uma das jogadas que tem funcionado muito bem, mas a defesa agora estava bem ligada para segurar o jogador e impedir que ele avançasse mais, né. Uma terceira descida, como o próprio Siqueira falou, o relógio se torna um fator já, né. Então, vamos ver o que vai tentar fazer a equipe do Galo, não essa terceira descida para as suas quatro jardas. E o Ulisses Colopói falando que vai dar galo, e para você aí na transmissão, quem é que vai ganhar? Galo, futebol americano ou crocodiles? Por enquanto, por uma diferença de um ponto, está dando a equipe Belo Horizonte, se tornando a primeira tricampeã brasileira. Lá vem o Galo, terceira para a quarta, recua bastante o Agnaga, tem muito tempo no pocket, faz o passe pela lateral! O Vilaça meteu as garras, Galinácias consegue a primeira descida para a equipe Belo Horizonte. A marcação em zona, ela tem essa questão, né. Você tem um pouco mais de distância do recebedor. Então, ele cobre a zona, ele consegue fazer com que o recebedor aqui não ganhe mais jardas pós-recepção, mas ainda assim, é uma recepção que dá o first down, e é isso que o Galo precisava. Lá vem o Galo, primeira para a 10. No campo ali de 36 jardas de defesa. A equipe do Crocodiles muito bem postada, não querendo deixar nada acontecer, entrega a bola para o jogo terrestre, Marquinhos conseguindo ali, mais 3, 4 jardas, aliás, muito mais do que isso, quase uma primeira descida, Ornegas. É, e está sendo interessante, né, um primeiro tempo onde ele só teve uma carregada, né, o Paris foi basicamente o único running back a tocar na bola. Nesse segundo tempo, o Geller sendo muito acionado, e é um running back muito mais leve, né, então a gente vai vendo ali, mas que mesmo assim ele vai tratorando, tratorando, não para de se movimentar. Tem um avanço de ali 7, 8 jardas, e a segunda descida, a equipe do Galo conseguindo o avanço. O Rodrigo Dantas mandando, se essa marcação foi zona, eu somo a árvore, eu concordo. Lá vem o passo pela lateral, faz o tackle certeira, o Iuta, camisa 25, se eu não estiver enganado, e o Iuta que chegou no Crocodiles da seguinte maneira, o Croco estava treinando, ele é japonês, não fala português direito, estava vendo os caras lá, ele falou assim, quero jogar. E o Croco deixou, exatamente isso, foi do nada uma das melhores contratações do FABR, de modo totalmente 0,800 inesperado. E o Iuta é um excelente DB aí, que também é um fato interessante, ele está jogando também como retornador, então é um cara que tem essa, esse range aí de opções, que agrega muito aí para o time do Crocodiles. E lá vem o Galo, faz o passe mais uma vez, me tira e tragou a bola para a corrida, é fumble, bola recuperada, a bola não foi recuperada, aí a arbitragem, o que será, será, o que não será, não será. E aguardamos aqui os momentos da arbitragem, né Ronelas? É, na verdade, vamos até aguardar a confirmação, mas assim, é confirmado agora, isso na verdade é passo incompleto, o que acontece, né? É, é um passo incompleto, porque o que acontece, se ele entrega nas mãos do seu recebedor ali, é considerado uma jogada de corrida, se vocês puderem reparar, ele tenta fazer esse tos para frente, o movimento da bola aí, para frente, já caracteriza como um passe, então o fato dele não receber a bola e ela cair, caracteriza o passe incompleto, então é quarta descida, e agora não vai arriscar, vai devolver a bola à equipe do Galo. Lá vem o Boizinho, então, para devolver essa bola, para você que está acompanhando a NFL aqui na Rede TV, o FABR na Rede TV, fique conosco, um ponte muito ruim, foi bloqueado, é o Groco agora que pode conseguir essa bola que nada, vai saindo de perto, a bola vai saindo pelo lateral, e Ornelas, uma informação importante, a Espanha acaba de marcar um gol na Alemanha, e a Alemanha vai dando tchau, 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 Espanha pode ganhar, mas agora não é bola redonda, agora é bola oval, então lá vem o Groco para mais uma campanha ofensiva, Siqueira. Agora é oportunidade de ouro, é claro que ainda vai ter muita coisa para acontecer depois, mas o ataque do Groco precisa realmente entrar em campo aqui, mostrar que veio, caminhar, e principalmente pontuar, é claro que só um fio de gol já seria o suficiente para virar a partida, mas precisa buscar esse touchdown aí, e colocar o Galo em uma situação ainda mais complicada, se antes o Galo era o time que fazia o Groco correr atrás do placar, o Groco precisa agora inverter a situação, fazer com que o Galo corra atrás do placar, e ir atrás do Crocodiles. Então lá vem o Crocodiles no comando, é o Talon Rogas, primeira para 10, entrega a bola para a corrida que vê pela lateral direita como se não houvesse amanhã, é o Santucci, camisa número 27, uma das lindas do FAB, Ornelas. É, a gente tem falado bastante dele, o running back titular dessa equipe do Curitiba, um dos jogadores mais veteranos dentro até do próprio FAB, fazendo aí uma boa jogada agora buscando a lateral, escapando quase do primeiro teco, mas ganha ali suas duas, três jardas, e aí é movimentar. Nessa situação de qualquer pontuação vai trazer a virada para a equipe de Curitiba, o importante é marchar e agora também pensar muito no relógio, que se você consegue avançar, 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 mas não pontuar, o relógio vira ainda mais seu inimigo. Lá vem o Croco, segunda para 10, faz o passe, passe completo com o Adam, camisa número 89, ou como ele mesmo fala, Ochanuei, velho. E é uma bola de segurança da equipe do Crocodiles há muitos anos, o Adam é um cara que consegue ser muito eficiente, e aqui mostra mais uma vez essa qualidade dele, ele que inclusive jogou o Mundial lá em Ohio, em 2015, foi capitão da seleção naquela oportunidade, e também jogou o Mundial de flag esse ano, também como capitão. Olha, eu quero mandar um forte abraço para a equipe do Londrina, Bristol Bears, foi presenteado ali pelo Rafael, vice-presidente, com uma camisa da equipe paranaense, muito obrigado pelo carinho, galera. Fui lá na torcida, como sempre, trocar aquela ideia, acabei encontrando a galera do Bristol Bears, então muito obrigado pelo presente, lá vem o Crocodiles, terceira descida importante, é uma terceira descida para seis, e aí, Italon, vai fazer o que? Ele vai tentar resolver com as próprias pernas, foi pelo meio! Olha! Foi uma primeira descida, de ouvir aquela mãozinha vindo aqui, no cangote da criança. Quem quer ganhar o jogo, quem quer ser campeão, precisa fazer tudo que está a seu alcance, e agora o Italon começa a sair um pouco mais do pocket, agora no segundo tempo ele já tinha saído uma ou duas vezes, a última aí que saiu até teve a falta, ele precisa buscar mais isso, porque isso se torna mais uma arma que esse ataque começa a ter, então produzir é importante, mover as correntes é importante, e agora nessa situação de fim de jogo, o ponto A é ainda mais importante. Lá vem o Croco, é uma primeira para 10, entregou para o Santucci, tentou seguir o seu bloqueador, até atrapalhei aqui, ele colocou a mão nas costas, mas acabou ficando atrapalhado ali, consegue aproximadamente 4, 3 jardas, então é o Croco uma segunda para 7. É, tentando usar mais desse jogo corrido, o jogo aéreo está encaixando em momentos dessa equipe do Croco, então tentando colocar o Santucci no jogo, tem esse ganho ali de uma, duas jardas, é segunda descida, e é muito daquilo também, né, você tem que tentar manter a defesa do Galo confusa do que você vai fazer. Lá vem o Talon procurando alguém, faz o passe, o passe é defletado, uma ótima atuação da linha defensiva do Galo, futebol americano, e agora o Croco vai ter que escolher. Agora é a terceira descida, achei que já estávamos indo para a quarta, forte abraço aí para a Andresa Figueiro, lá de Belo Horizonte, uma das mulheres mais bonitas, sem dúvidas, do meu estado, mas aqui eu estou sendo clubista. Léo Siqueira. É, na verdade sim, a gente falou no terceiro, quarto, e como a DL do Croco é muito inteligente, a do Galo não fica para trás, e acaba de protagonizar uma jogada muito parecida com a outra, ou seja, consegue defletar esse passe, que seria com certeza uma recepção e deixaria o Croco em uma situação bem mais confortável. Lá vai o Crocodiles, uma terceira descida muito importante, e aí está procurando, não está encontrando ninguém, soltou o braço, e tem flag na jogada, Ornella. É, vamos aguardar a marcação da arbitragem, a gente vê aí o jogador da equipe de Curitiba, de certa forma, até com os braços abertos, porque estava chamando essa falta, o Camisa 85, Bernardo, que é quem está realmente sendo o principal alvo desse jogo, vamos aguardar a confirmação da arbitragem. Essa é a de passe, defesa número 4, do ponto anterior, 15 jardas, first down automático. É, e aqui, PH, vale a gente explicar uma das principais diferenças que a gente tem de faltas da NFL com as regras da IFAF que a gente segue. A interferência de passe, ela só tem, no máximo, 15 jardas de aplicação. Na NFL, se é um passe de 40 jardas que recebe essa falta, vai ser no ponto da falta. Aqui, no futebol americano brasileiro, são no máximo 15 jardas ou no ponto da falta se for dentro desse limite. Então, lá vem o Crocodiles. Foi uma importante primeira descida para o Croco. A defesa do Galo se posiciona em campo, não quer permitir o avanço do Crocodilo. Entregou a bola para o Santucci que vai tentando seguir os bloqueios ali, nada feito. Aliás, não é o Santucci, é o camisa número 20. Então, tentou, não conseguiu, avançando no máximo duas jardas, é o Zanardini. É um sobrenome diferente. E aqui, agora começa aquele lance das corridas. São cinco minutos para o fim do jogo, você começa a correr um pouco mais, gastar um pouco mais esse relógio. O Crocodile já começa ficar numa situação confortável para chutar um fio de gol e virar a partida. Então, agora a gente vai chegando na definição das coisas. Lá vem o Crocodile, uma segunda para 10, tentando virar o placar a seu favor. É claro que o Galo não quer deixar. Talon pediu a bola, recua. Tem pouco tempo no pocket, vai fazer o quê? Colocou a bola debaixo do braço, não tem ninguém para lançar, faz o passe, passe completo! É o Adam fazendo a recepção, mais uma vez na melas. É, e a gente volta para aquilo que a gente estava falando. É um confronto de cornerbacks que tem muita mobilidade, a gente vai ver aí no replay da jogada. Teve que se movimentar muito, a pressão estava chegando, foi para a sua esquerda, fez, chamou ali seu recebedor, consegue soltar o passe, first down, consegue a conexão com o Ada, vai avançando a equipe do Curitiba, ficando muito próximo da endzone, a bola agora na linha de 18 jardas. É, e de novo, a bola de segurança aí sendo o Ada, né? A jogada é um pouco complicada, o Talon tem que fazer essa corrida por fora, faz o movimento. Então, lá vem o Crocodiles, primeira para a 10, Talon pediu a bola, está procurando alguém, não está encontrando ninguém, mas tem muito tempo no pocket, fez o cafezinho, fez o pão de queijo, faz o passe! Uma defesa espetacular do Galo, o futebol americano, Siqueira! É, estava muito perto da jogada e fez a leitura excelente, né? Se na jogada passada ali o Talon já tinha feito isso, já tinha dado certo, a defesa do Galo agora consegue fazer o ajuste e ficar ligado aqui no lado esquerdo do ataque do Croco também, a bola buscava ali o Atos, que não está fazendo uma boa partida, mas é um... Eu ia falar isso, está tendo uma partida bem apagada, só oito jardas, uma recepção, a defesa está conseguindo anular bem, o que para a gente era o recebedor que ia fazer a diferença hoje. Então lá vem o Croco, uma segunda para 10, buscando aí passar a frente do placar, é claro que a defesa atleticana não quer deixar, entregou a bola para a corrida, foi tentar seguir os bloqueios, finalmente é tacleada ali, consegue duas, três jardas terrestres, e aí Siqueira, o que o Croco está precisando fazer? O Croco precisa entrar em zone, pegar de qualquer forma aqui, é claro que um fio de gol já viraria o jogo, já deixava a situação confortável, mas de toda forma que as coisas vêm se encaminhando nessa campanha aqui do Croco, o Croco precisa buscar esse touchdown de qualquer forma, é mostrar que quer vencer o jogo porque tem que vencer o jogo mesmo, não só ficar à frente do placar, são duas coisas diferentes, é claro que o Galo não vai vender fácil, o Galo está fazendo uma grande partida também defensivamente, mas... agora temos ali um pedido de tempo do Galo Futebol Americano, mandar um forte abraço também para as mídias esportivas do FABR, Salão Oval, Turnover Norte, Touchdown Mineira, o blog do Ornelas, aqui é ele próprio, mapa do FABR, tem o menino lá do Nordeste, esqueci o nome agora? Tem o Futebol Arretado, Futebol Arretado, Tackle Baixo, Two Minutes to Warm com o Renal Tercaz, forte abraço para todos vocês que trabalham e falam desse esporte maravilhoso aqui no Brasil. É um salve para a Tide também que faz um trabalho incrível e usar esse minutinho um pouco agora desse time out para comentar, eles fazem o trabalho de mapear os jovens atletas, tem jovens atletas tanto do Croco aqui em campo quanto do Galo que estão aí sendo avaliados e tudo mais, então é um trabalho que precisa ser feito para você realmente mostrar como o esporte está crescendo no país. A gente viu aí que a equipe do Galo usou um pedido de tempo porque agora como você falou o relógio é fator então de repente você tem aí minutos finais você está com as costas na parede se a equipe de Curitiba gasta esse relógio e vira o jogo vocês colocam na situação ainda mais complicada porque as defesas estão jogando bem e agora foi a vez da equipe de Curitiba pedir tempo acho que até para organizar melhor a sua próxima jogada e a equipe do Galo a gente está falando o que a gente até falou na live antes do jogo começar a gente sabia que ia ser um jogo parelho e que esse jogo ia ser decidido em uma posse entendeu e está literalmente por um ponto então a gente sabe da importância agora dessa campanha da equipe de Curitiba inclusive gastou seu segundo termalte agora se não conseguir pontuar fica bem complicado porque tem que parar a equipe do Galo tem que evitar o mínimo de relógio então vamos ver o que a equipe de Curitiba vai tentar fazer uma terceira descida para 10 jardas vamos ver qual vai ser a ação da equipe de Curitiba se de repente numa quarta descida se arrisca ou se vem um futebol pessoal muito obrigado pelos comentários positivos em relação à transmissão a gente estuda bastante a gente trabalha bastante em prol da comunidade em prol do FABR em prol desse esporte bonito Tainara Klitzer eu não sei falar o seu sobrenome mas muito obrigado aí pelo comentário e lá vem o Croco voltando em campo é uma terceira para nove é o Galo querendo a bola é o Croco querendo virar o placar lá vem o Talon Rogas e já tem flag em campo nem dá para continuar porque é 45 minutos as faltas foram um fator aí no jogo inteiro seria até irônico se não fosse agora também né Ornelas o Croco tentou pausou o jogo trouxe ali o head coach que é o Todd que é um cara que foi o quarterback dessa equipe lá no bicampeonato 2013-2014 um cara muito experiente para tentar colocar as coisas no lugar e acontece o Fall Star de certa forma a equipe ainda está em campo e ainda pode pontuar mas a situação fica um pouquinho mais complicada é e aquela coisa para quem está atrás do placar o relógio o tempo é um inimigo lá vem o Talon Rogas recebe a bola esteve muito bem feito faz o passe interceptado agora vem o Galo futebol americano retornando saiu de dois de três a galera não aprendeu a tacliar é incrível como a defesa do Galo cresce quando precisa é o Bundona o LB do Galo fazendo um belíssimo trabalho no Brasileirão deu um ornelas e era aquilo que a gente estava falando você usou um segundo pedido de tempo para conversar mais com o seu ataque você comete uma falta que faz virar uma terceira para 15 e na jogada seguinte você é interceptado a gente ouvindo agora da arbitragem que faltam dois e cinquenta para o final do jogo então agora a equipe de Curitiba se coloca numa situação que tem um timeout ainda para usar para parar o relógio então precisa parar esse ataque do Galo usar esse timeout para parar o relógio e não deixar a equipe de Minas converter essa primeira descida se converter essa primeira descida a equipe do Galo coloca uma mão na taça um abraço um abraço para Raquel Costa e Felipe Frajola do Flamengo Imperadores um abraço também para o Vitor Girond um dos meus melhores amigos aí lá vem o Marc Aguinaga entregou a bola para a corrida vai pelo meio finalmente é derrubado e é aquela coisa com essa interceptação do Galo o ataque também ganha força certo Siqueira? ganha força e ganha essa confiança eu acho que isso é o mais importante num jogo que nem hoje que tiveram muitas faltas a confiança pode fazer a diferença então o Galo agora deve abusar das corridas para queimar bastante esse relógio e é o que o Ornelas falou caso consiga esse first down a situação vai ficar bem complicada para o Crocodiles e é interessante que a equipe de Curitiba não gasta o time out agora vai tentar parar mais uma jogada para ver se consegue de repente fazer essa parada depois lá vem o Galo entregou a bola para a corrida vai comendo o relógio com a jogada terrestre já encontrou a muralha ali Alve Verde por assim dizer flag na jogada desnecessário e pode ser uma flag que compromete esse final de jogo vamos aguardar a marcação da arbitragem mas pode ser uma flag aí que complica a equipe de Curitiba mas vamos aguardar a confirmação para a gente não não cantar antes da arbitragem 2.100 pessoas a transmissão FABR vocês são maravilhosos muito obrigado a todos vocês que estão aqui na Rede TV lembrando que às 18 horas tem NFL fala comigo Felipe após a jogada late hit defesa número 98 no ponto final 15 jardas first down aí complicou bastante a vida do Croco se as faltas foram durante o jogo inteiro pontos relevantes eu acho que a gente pode falar que o jogo pode estar sendo decidido em mais uma falta não só a questão do relógio influenciava mas agora também a questão da falta colocando esse primeiro first down mais um first down aliás para o Galo renovando as chances da equipe de correr e deixando o relógio cada vez mais inimigo do Croco ah tá arbitragem ali foi falar alguma coisa um forte abraço também para a galera da Trimuve que vem fazendo uma excelente transmissão via Rede TV sem vocês a gente também não conseguiria chegar e agora faltando dois minutos para o final dessa partida é o Galo vencendo por 14 a 13 entregou a bola para a corrida o Croco tenta parar o Galo vai avançando ou seja é tudo ou nada dois minutos para sabermos quem será o primeiro tricampeão brasileiro é mais uma vez correndo com o Marco Geller conseguindo ali um bom avanço ganha suas 6, 7 jardas o relógio não para a equipe de Curitiba vai tentar segurar esse time out mas já dentro dos dois minutos finais agora obviamente a equipe do Galo vai gastar todo o relógio possível e imaginável 1 e 30 anunciado com o relógio rodando a gente tem até um árbitro que fica no fundo do campo que ele faz um aviso com o braço de 10 e 5 segundos então a equipe do Galo vai até esperar vamos ver se ele vai até esperar o árbitro fazer esse sinal para rodar e gastar o máximo de relógio possível e soltou a bola ali recuperou e é aquela coisa neste momento em que a equipe está perdendo por um ponto é que a gente percebe a importância de se treinar em special teams né Croco pediu tempo ali então assim foi um chute errado um minuto e oito segundos para o término do Brasileirão deu uma grande final aqui na Rede TV Leonardo fale comigo aí as estatísticas dos quarterbacks a gente teve aqui estatísticas do primeiro tempo mas eu acho que o mais relevante aqui nesse momento é como as faltas foram relevantes para o desenrolar do jogo a gente teve dos dois lados fazendo muitas faltas faltas bobas faltas que não deveriam acontecer algumas e a maior parte delas com certeza por causa do nervosismo mas a gente falava né ornelas no intervalo do jogo que quem errasse menos ia levar o Galo errou bastante também no segundo tempo cometeu faltas que inclusive renderam aí o touchdown do Crocodiles mas no fim das contas vai ser uma falta do Croco que vai definir aí a partida provavelmente é e se a equipe nessa terceira descida é uma terceira descida para oito né mas se conseguir a conversão do first down aí é só ajoelhar na bola para garantir o título e agora lá vem o Galo futebol americano um minuto e oito segundos separam todos nós de conhecermos o grande campeão brasileiro o primeiro tricampeão brasileiro vai ali foi tecleado foi ao chão impede o avanço e tem flag na jogada é vamos aguardar a marcação da arbitragem mas o que vale agora também a equipe de Curitiba não para mais o relógio então o relógio vai continuar rodando né a equipe do Galo vai ter que provavelmente devolver a bola e a equipe de Curitiba vai ter aí seus vinte segundos talvez um pouquinho mais a flag foi retirada é uma quarta descida para o Galo FA agora ele vai ter que tirar o Coelho o Coelho não tem que tirar um Galo da cartola porque se devolver a bola para o Curitiba pode ser né já que ninguém está expusando a gente no estádio pode ser que eles tenham aquelas jogadas mais longas assim eu não arriscaria cinquenta e sete segundos para acabar o jogo está chovendo a torcida está fazendo sua parte deixa esse relógio até o final nem que você tome essa falta de atraso de jogo chuta essa bola o mais longe possível você vai dar menos de vinte segundos para a equipe do Croco para fazer qualquer coisa e a gente vê agora o anúncio a arbitragem jogando a flag de provavelmente atraso de jogo é aquela coisa é usar a falta a seu favor de forma inteligente é de novo né foram muitas faltas então essa pelo menos é uma falta consciente uma falta que o time escolhe levar vamos dizer assim mantém quarta descida é agora vem aí para o punch né não vai arriscar não faria sentido mesmo arriscar uma quarta descida nessa situação vai chutar a bola e vamos ver se os special teams de Curitiba fazem alguma coisa nesse momento lá vem o galo pegou a bola chutou já tem flag na jogada a bola está voando pelo visto não está valendo nada e é aquela coisa né Orneras o milagre mais uma falta contra o galo o Croco nessas horas até o ateu está fazendo orações porque é tudo ou nada o melhor cenário para o Croco seria o time de especialistas o retornador chegar até uma posição confortável para o chute é o grande problema é que não tem time out então você tem pouco tempo para tentar muita coisa né PH lá vem o galo o chute foi alto mas não tem direção não tem força para ir para frente pegou ali agora sai do campo quando sai do campo o relógio para no special team certo certo e agora o que o Croco vai tentar fazer você tenta adivinhar 25 segundos é pouquíssimo tempo né PH então aqui a tendência é que o o galo entregue a defesa do galo entregue o meio do campo um pouco mais para fazer com que o Talon lance esses passos para dentro de campo e não fora cobrindo bem as laterais para que os recebedores não façam a recepção e saiam de campo para ganhar um pouco mais de espaço para chutar o fio de gol aqui vai ter que caminhar bastante a situação é bem complicada para o Corco Dives é e talvez até olhando que precisa de um fio de gol não necessariamente de um touchdown até a estratégia da comissão muda de ter repente como você atacar 25 segundos para o final do jogo é até bastante tempo o problema é não ter timeout para usar e lá vem o Croco são 25 segundos é tudo ou nada precisa de um milagre o milagre do Couto Pereira o Santucci vai avançando pelo bem como se não houvesse amanhã o Croco precisa se posicionar o mais rápido possível é claro que a defesa do Galo vai criando um certo tumulto para isso não acontecer o Croco tem muito muito pouco tempo mas o Galo está próximo muito próximo de ser o primeiro tricampeão brasileiro soltou a bola talon Rogas procura um alvo o passe é muito longo vamos aguardar a marcação da arbitragem mas pode ser a flag que vai colocar a equipe numa posição ideal para pelo menos arriscar um fio de gol PH a gente viu aí foi uma jogada muito rápida como a corrida do Santucci foi o necessário para a primeira descida o relógio para momentaneamente até a arbitragem posicionar a bola e dar o recomeço de jogo a equipe de Curitiba não foi por spike quer jogar a bola no chão e parar o relógio arriscou esse passe um passe longo teve essa falta vamos ver se a arbitragem confirma ou não a marcação é e agora chegamos a 2.200 defesa de passe defesa 21 15 jardas do ponto anterior first down faltando 6 segundos para o final do jogo 2.200 pessoas diretamente aqui na rede tv temos apenas 6 segundos para decretar definir e conhecer o primeiro tricampeão brasileiro quem será? galo futebol americano coritiba crocodiles 6 segundos galera é agora ou nunca vamos que vamos fique conosco até o final na semana que vem tem o primeiro sul-americano de flag mas fala comigo Ornelas 6 segundos para o final do jogo vem aí para um fio de gol de 44 jardas vamos ver o que vai tentar fazer o balco a camisa número 4 faltando 6 segundos para o final do jogo é de tempo a equipe do galo o coração não apenas de vocês mas o meu também está tremendo é muita emoção por todos nós aqui do FBABR que grande jogo um jogo digno de final de campeonato é o brasileirão D1 organizado pela confederação brasileira chegando de uma forma espetacular sequer eu não tenho nem palavras para descrever este momento o croco costuma crescer em grandes momentos essa é a grande verdade e hoje está mostrando isso aqui é claro que as faltas são um fator especialmente as faltas aí do lado do galo que tem causando aí que já foi a terceira interferência de passe aí na partida de hoje de qualquer forma coloca o croco novamente no jogo as coisas pareciam já estar perdidas o jogo parecia já ter se encaminhado para o fim e agora novamente tudo pode acontecer o Balca vai entrar e vai chutar esse fio de gol e aí se entrar o croco ganha e por não ter time out a equipe de Curitiba não pode nem arriscar uma jogada para posicionar ele mais perto tem que vir para o chute porque não pode arriscar então vem para esse fio de gol aí de 44 jardas apitou o juiz são 6 segundos apenas uma única jogada Balca camisa número 4 agora é ele é tudo ou nada partiu bateu chutou tá lá dentro não tem flag na jogada que final meus amigos me faltam palavras Coritiba é bom ressaltar que o palco é um garoto tá é um piá ele chegou há pouco tempo tá treinando fez um campeonato paranaense excelente recebeu o prêmio e tudo é um piá que tem muito futuro e que chega aqui num Couto Pereira para jogar dentro de casa uma final de D1 para fazer uma grande partida aqui contra o Galo que é uma grande equipe na frente aí da sua equipe da sua torcida que fez muito barulho e a torcida é claro também tá de parabéns voaram algumas flags ali vamos aguardar PH mas elas voaram depois depois da confirmação o gol realizado faltando 3 segundos após a jogada após a bola é morta em referência da sideline crocodiles 15 jardas que são aplicadas no kickoff então rapidinho só pra gente explicar PH a falta ela foi após após o chute então é válido o fio de gol a equipe de Curitiba vira 16 a 14 teve uma interferência de sideline a gente viu todo mundo da equipe de Curitiba entrando em campo porque achou que o relógio tinha acabado mas faltam 3 segundos então essa interferência de sideline é uma falta de 15 jardas no chute agora então vai recuar 15 pra dar esse kickoff tem 3 segundos a equipe do Galo tem essa jogada pra tentar virar o jogo de novo não adianta tentar posicionar pra nada ou faz touchdown ou a equipe de Curitiba vence e é que ela né Ornelas aconteceu tanta coisa hoje além das faltas das jogadas de tudo que aconteceu o jogo já tava acabado voltou as jogadas já tinham morrido e elas voltaram então a gente não pode cravar nada ainda essa é a grande verdade agora sim que a partida agora se encaminha muito mais pra uma vitória do Crocodiles eu acho que pelo menos isso a gente pode falar olha eu achei que a final da D2 tinha sido emocionante Brasileirão D2 entre Juiz de Fora Imperadores e Guardian Saints foi 14 a 13 também jogasse mas agora aqui no Couto Pereira pela Rede TV você pega um time que a 6 segundos faz um chute a bola foi caindo tanto eu falei não vai eu acho que vai abaixo da trava eu estou tremendo de emoção Léo e vale ressaltar aqui também mais uma estatística essa é a terceira final que o Croco joga no Couto Pereira a primeira saiu derrotada e a segunda foi campeão agora é o desempate a melhor de 3 2.400 pessoas na transmissão muito obrigado a cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho a cada um de vocês compartilhou esse link lá vem o Balca chutou a bola vai muito alta ainda tem chance para o retorno é o Galo o futebol americano tentando ele marcar tentou sair do primeiro tentou sair do segundo saiu do quarto saiu do quinto soltou a bola recuperado ainda tem retorno e agora Galo é tudo ou nada o Juiz já vai apitando ali opa já não está valendo mais nada não está valendo nada tem que ver ali se ele vai considerar como jogada finalizada naquele momento que acabou porque o pano preto está lá no fundo do campo são momentos decisivos na mão da arbitragem Ornelas é vamos aguardar agora a arbitragem toda ela se reúne para discutir vamos ver qual vai ser a marcação a jogada foi paralisada a equipe do Galo tentando ali entender o que aconteceu a arbitragem está reunida a jogada foi paralisada a gente até viu nos comentários o pessoal falando é hora do rugby foi jogando a bola para trás para trás para trás mas vamos ver o anúncio da arbitragem agora para entender o que aconteceu fala comigo Felipe Oliveira referee da partida do Brasileirão D1 nessa grande final antes de realizar o passe para trás o jogador do time de retorno tocou o joelho no chão fim de jogo Fim de jogo Coritiba Crocodiles o primeiro tricampeão brasileiro grande campeão nessa edição do Brasileirão D1 organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano uma decisão épica decidido de uma forma épica nos detalhes com um chute milagroso o milagre do Couto Pereira acontece fala comigo Siqueira que grande partida né PH Ornelas foi aquele jogo que a gente queria ver essa que é a grande verdade a gente esperava um jogaço com as duas melhores equipes aí do país um jogo onde as duas equipes mostraram muito é claro que as faltas foram um fator predominante e isso pesa muito para os dois lados mas pesa para os dois lados a verdade é que o Croco conseguiu se impor no fim teve muita qualidade teve eu acho que o sentimento aqui é o clutch né o Talon forçou aquele passe no fim quando as coisas pareciam já que tinham se encaminhado para o fim e as coisas aconteceram o Talon foi premiado aí e é isso aí o Croco é tricampeão com uma excelente campanha e fica aí os parabéns para a grande equipe do Crocodiles e é claro também para a equipe do Galo que fez uma partidaça olha quando eu brinquei com o milagre do Couto Pereira ele aconteceu nos pés de um kicker é o Balca camisa número 4 a lenda a fera tem nome quando a gente fala que treinar special teams é importante é justamente para momentos como esse o Croco errou um chute o Galo ficou 14 a 13 o tempo todo a defesa do Croco deu a vida deu o sangue deu a alma deu o corpo e muito mais e o resultado veio Ornelas é foi um foi o jogo digno de final gente eu acho que é o que a gente pode falar 16 a 14 o placar mostra o que foi esse jogo a gente pode falar da parte técnica a gente pode falar de falta a gente pode falar de estatística a gente pode falar de tudo mas no final é vontade é coração é essa torcida que fez uma festa do começo ao fim chamou a equipe do Curitiba Crocodelos no momento que mais precisou tirou proveito quando pôde a equipe do Galo fez um jogo muito bom não conseguiu explorar todos esses momentos onde foi colocado em posição para pontuar Siqueira aproveitando enquanto o PH vai descendo para as nossas entrevistas a gente vai vendo os jogadores se cumprimentando um ótimo sinal de respeito até entre eles porque foi um jogo muito limpo de ambas as equipes uma grande final do nosso brasileirão da CBFA se você agora tivesse que pensar em um fator além de faltas que a gente falou muito que foi crucial para essa vitória de Curitiba eu sempre falo muito de coração Ornelas eu acho que a gente vive a realidade de um esporte amador ainda é claro que a questão técnica e tática ela vai ser muito relevante e tudo mais mas o coração a vontade essa emoção essa força que é de estar dentro de campo e trabalhar ela precisa ser levada em consideração porque ela é extremamente relevante o que o Balca fez hoje aqui é digno de ser lembrado por muitos e muitos anos é um piá é um garoto novo que chegou há pouco tempo no esporte que está jogando em alto nível há muito tempo e você conseguir de frente da sua torcida a gente pode colocar aqui pelo menos umas 5 mil pessoas hoje no Couto Pereira gritando o tempo todo e colocando o time para frente e você conseguir colocar esse fio de gol lá dentro isso é muito relevante isso é muito importante e isso colocou aí e fez o Croco ser tricampeão o primeiro tricampeão do campeonato brasileiro agora a gente vai ter todos os preparativos para entrega tanto de medalhas e troféu para a equipe do Galo que foi em segundo lugar para a equipe do Curitiba Crocodiles a gente quer aproveitar esse momento para agradecer todo mundo que está participando com a gente na transmissão tivemos aí quase 2.500 pessoas simultaneamente com a gente nesses momentos finais o PH está lá embaixo se posicionando para falar com o pessoal da equipe do Galo e da equipe de Curitiba lembrar todo mundo que semana que vem tem o Sul-Americano também que vai acontecer em Tapicerica da Serra em São Paulo a gente vai ter a nossa seleção masculina e feminina tendo a chance de levar esse título para o Brasil o último evento oficial da seleção esse ano a gente tem diversas competições de flag que ainda vão acontecer regionais então acompanhe todas as redes sociais da CBFA do seu estado de todo mundo que produz e trabalha para o futebol americano acontecer e também vale reforçar que daqui a pouquinho às 6 horas a gente tem NFL na Rede TV a gente tem o jogo entre São Francisco 49ers e New Orleans Saints a gente vai ter a premiação depois vocês mudam lá para a Rede TV para ver também mais um pouco de NFL que seja um jogo emocionante como foi aqui né Siqueira é e assim como a nossa transmissão está no YouTube e você vai ligar lá na tua televisão a Rede TV eu acho que dá para ficar nos dois né Ornelas dá para assistir o jogo lá e deixar o celular aqui ligado no YouTube para acompanhar aqui a premiação que eu acho eu acho relevante colocar a medalha no peito desse pessoal aí que mereceu muito estar aqui as duas equipes eu acho que isso que é o mais importante da gente ressaltar a gente sabia que a equipe que vencesse hoje seria a merecedora independente de qual das duas fosse as duas mereceram muito estar aqui e jogaram muito para chegar aqui e aí hoje o Croco sai mas poderia muito bem ter sido o Galo também é a gente a gente vai agora tanto para o lado do torcedor do Galo para o lado do torcedor de Curitiba para o lado da imprensa vão ter vários e se's e se não tem aquela falta e se não tem essa falta no final e se o Pant vai um pouco mais longo e se ele consegue fazer um retorno mas um 16 a 14 que entregou tudo que a gente esperava a gente sabia que ia ser um jogo muito parelho a gente sabia que ia ser um jogo decidido em detalhes a gente percebeu que estava um jogo muito nervoso e as faltas mostraram muito disso e o time foi se achando teve um momento de o Santucci conseguir correr no primeiro tempo a gente falou que ele participou muito pouco o touchdown veio numa boa situação que a equipe tirou vantagem a equipe do Galo num contexto geral eu acho que não é loucura a gente falar que o ataque do Galo rodou melhor durante todo o jogo mas não soube aproveitar entendeu e isso na minha opinião é um dos fatores que a gente vai acabar discutindo querendo ou não a gente citou acho que mais de uma vez até na transmissão a questão da eficiência o Galo teve um ataque que funcionou melhor no geral fez mais passes conseguiu mais jardas e tudo mais mas na hora do vamos ver por assim dizer na hora de chegar de fazer e de conseguir pontuar o Croco teve um pouco mais de eficiência talvez não tanto mais o partido ficou bem próximo mas ainda assim eficiência agora a gente vai passar para o PH lá embaixo PH confirma para a gente quem está com você aí eu já estou vendo o Todd e eu estou vendo também o nosso kicker o Balca camisa número 4 então PH quando você quiser a gente vai aí para você aí embaixo eu não estou sabendo para onde olhar aqui não mas do meu lado esquerdo aqui a gente tem o herói a gente tem a pessoa que fez essa virada magnífica a 6 segundos do jogo ele que tem apenas 19 anos está na equipe desde 2020 do ano passado do ano passado nossa mais novo ainda Balca muitas pessoas às vezes não olham tanto assim para o kicker não olham tanto para o panter e foi justamente dos seus pés que você conseguiu aqui fazer o milagre do Couto Pereira virar este jogo nos segundos finais qual é a sua emoção neste momento? bom você lembrava que o milagre do Couto Pereira já é uma emoção absurda ajudar meu time que me colocou aqui que treinou junto comigo sempre me incentivou muito dar esse título para eles ajudar eles nisso é gratificante e eu realmente estou chorando de alegria aqui porque é muita emoção é a minha primeira final no futebol americano comecei a jogar ano passado antes disso nunca tinha chutado uma bola e agora assim com toda essa torcida aqui não sei nem explicar Balca a gente fala que quem o Aide que faz TD beija na balada o kicker barra panter quando ele faz o chute da vitória do tricampeonato do Croco uma das equipes mais históricas do FABR ele também vai beijar na balada hoje? a minha mulher não vai deixar né não vai deixar mas beija ela ela é claro está lá uma torcida tem certeza que está chorando de emoção junto comigo Balca agora para toda a comunidade do seu coração o que você tem a falar para todo mundo agora neste momento aproveita é o seu momento que sinceramente eu acompanho o futebol americano muito tempo comecei a jogar faz pouco tempo mas é um esporte que é muito divertido você olha a primeira vez você fala cara não entendo nada mas você começa a seguir a risca as regras você começa a entender é viciante é mais legal que futebol desculpa eu jogo futebol também jogo futebol americano mas não tem como a emoção do futebol americano é única e os brasileiros tinham que sentir mais nem que seja na NFL essas coisas assim ou até aqui no campeonato brasileiro já é uma coisa única ó não vai embora não fica aqui do meu lado o cara já é tricampeão já está querendo sair curtindo lá com a esposa dele com a namorada enfim Rodrigo Todd a gente já conversou algumas vezes duas semanas atrás a gente falou de como que o Croco começou no campeonato o time desacreditado o time de aposentados em atividade você sabe você escutou muito isso você com seus problemas pessoais com seu pai você teve o apoio do Croco agora é só a hora de externar tudo que você tem para colocar para fora do meu lado é só agradecimento na verdade assim eu sou um cara até bem comido meio chorão mas geral o que eu posso dizer é agradecer essa nação Crocodiles que veio aí essa equipe que se dedicou demais demais a gente tem muita gente que é muito acreditada a gente tem muita atleta a minha maior paixão são os atletas é ver essa galera que merece que tanto se dedicou durante um ano inteiro que fez o que fez que não aparece em lista nenhuma que é isso aí a gente sempre não merece a gente não está lá a gente já é nove vezes campeão a gente já teve sete vezes conseguimos o nosso E3 em cima de um time com muito mais incentivo com muito mais dinheiro do meu lado a única coisa é agradecer esses caras esse time que por semanas eu não tive me ajudaram e cara esse time é especial eu diria assim dos meus quase aí sei lá 15, 20 anos de futebol americano essa não tem dúvida nenhuma porque esse time merece muito PH Oi, fala comigo eu queria aproveitar para você perguntar para o Todd aproveitando que a gente está também com o Balca aí do lado dele ele falando sobre a história que ele tem dentro de Curitiba como foi para ele virar para um menino de 19 anos na primeira final no primeiro ano dele virar e falar você vai decidir esse jogo vai lá e chuta esse fio de gol o Arnaldo está perguntando o seguinte como que foi para você virar para um menino de 19 anos com um ano apenas de futebol americano virar para ele e falar assim olha, vai lá chuta e decide esse campeonato sem dúvida nenhuma esse menino a gente já no ano passado no campeonato do sub eu sempre fui coach do sub trabalhamos com ele ele acertou vários fio de gols a gente foi vice-campeão jogando vários jogos e ele chutando nesse campeonato ele chutou várias vezes a minha dúvida era zero a gente só precisava dar para ele uma oportunidade a gente quase teve uma antes acabou não acontecendo o Talon foi lá conseguiu aquela interferência aconteceu era a oportunidade que a gente queria eu tinha certeza que ele ia acertar Todd Deus te abençoe cara parabéns Deus abençoe seu pai também obrigado deixa eu sair daqui bom, vamos aproveitar enquanto o PH está enquanto eu estou quase sendo molhado quase sendo molhado a gente tem imagens da equipe do do pessoal da equipe do Galo que já está se posicionando lá para receber também a sua medalha a equipe vai receber a medalha e o troféu do segundo lugar a gente está esperando só a equipe técnica já posicionar aqui para vocês a equipe do Galo que chegou a final que a gente falou né Siqueira as duas equipes que chegaram invictas na final alguém infelizmente ia ter que perder hoje foi a equipe do Galo a gente vai vendo aí a presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano a Cris Cajuara fazendo a entrega das medalhas a gente também tem lá o Ricardo Trigo que é presidente da FEPAFA e a gente também tem um representante do Paraná né Siqueira isso então o presidente da Federação Paranense o Jackson Bertinic que está aí indo para o seu segundo mandato agora a partir do meio do ano foi o primeiro mandato foram de quatro anos a equipe fez um excelente trabalho e ele está sendo estendido por mais quatro o Bartin é um cara que está aí há muito tempo também e conhece muito bem esse time do Croco e está aí sendo um dos responsáveis pela entrega das medalhas Siqueira e Ornelas só um minutinho eu tenho aqui do meu lado uma família que quando eu vim para Paraná para Curitiba na semana retrasada cara eu entendi o que é amor ao Croco com essa família então eles estão aqui se abraçando sendo feliz Vanessa faça o favor Ayrtu também Pio também nesse momento vocês que dão a vida pelo Croco vocês que administram o Croco Stadium vocês que apoiam o Croco de maneira integral integral qual o sentimento de ver o seu time do coração o seu time da alma não do coração virando nos seis segundos finais com o chute sim é o milagre do Couto Pereira é o milagre a gente sempre sempre foi difícil para o Croco os últimos três anos foram mais difíceis ainda a gente teve muitas dificuldades além da pandemia a gente teve um desfalque do elenco falta de verba então assim foi muito difícil sempre é sofrido para o Croco e eu não imaginava que ia ser diferente então assim nossa eu estou muito feliz que tudo aquilo que a gente acreditou eu já falei que eu já fiz de tudo até já chutei fio de gol no Croco Stadium já limpei banheiro no Croco Stadium já fui buscar apiar em casa já dei dinheiro para eles irem para o jogo então assim é inarrável esse momento eu não consigo nem descrever assim demais Ayrton você que eu cheguei você estava aqui ontem com certeza já estava mexendo com campo e etc e tal com fio sei lá mais o que cheguei aqui hoje você estava trabalhando na semana retrasada você foi o primeiro a chegar e o último a sair no Croco Stadium para você qual o sentimento que você traz agora de ser o primeiro tricampeão Cara assim é incrível esse momento poder participar um pouquinho com essa gurizada e mostrar para a cidade de Curitiba que a gente pode a gente tem tudo para sempre cada dia melhor a gente pode lutar lutar bravamente que no final acontece o melhor sempre estamos aí sempre e assim o esforço que a gente dedica para esse time é assim sem igual o que a gente recebe de recompensa esse moleque está junto com a gente não tem preço Pio você que narrou o jogo aqui para o Couto Pereira você que é atleta do Croco é da seleção brasileira enfim qual que foi o sentimento para você enquanto você estava vendo o seu time atrás quando muitas pessoas entregariam as fichas mas eu vi que pela narração você estava ali acreditando sempre eu acho que é muito essa construção de mentalidade que a gente tem do Croco que a gente é sangue frio a gente só pensa nos 48 minutos jogados então o jogo só vai acabar quando o árbitro levantar a bola no centro de campo e apitar o jogo para acabar o jogo então enquanto isso a gente está batalhando está lutando muito e acho que a sensação de estar lá em cima é um pouco ruim às vezes você poderia estar em campo ali eu estou recuperando da lesão então é uma situação um pouco difícil onde putz eu poderia falar alguma coisa então às vezes tem que conter um pouco nos comentários que você está fazendo para não interferir no jogo e eu acho que o outro ponto mais importante é que isso aqui tudo é fruto de muitos trabalhos de todo mundo que estava trabalhando fora de campo porque assim só para esses caras todos esses atletas jogarem em campo teve muita gente em volta batalhando muito para a gente estar aqui tanto no Couto Pereira ganhando esse tri e eu acho que é isso é só fruto de muito trabalho e muita dedicação que a gente teve é uma paixão absurda o Kroko tem uma cultura que eu acho que nenhum outro time tem ou chega perto de ter eu acho que é muito mais isso pessoal alguém tem mais alguma pergunta para o Balca aproveitar que está aqui que agora está querendo já ir curtir a balada deixa o menino festejar agora vou passar a bola para vocês aí em cima aproveitando a gente teve aí a entrega das medalhas e do troféu para a equipe do Galo o Quintas que é é center da equipe center da seleção brasileira recebe o troféu a equipe do Galo já foi para o vestiário também agora a equipe de Curitiba vai se posicionando se queira eu acho que é muito muito legal a gente ver porque a gente sempre fala o FABR o futebol americano brasileiro ele é sobre isso é sobre família é sobre jogadores e ex-jogadores é sobre quem está ajudando em tudo que acontece e agora a gente vai ver a equipe de Curitiba sendo de certa forma de certa forma não sendo gratificada por tudo isso Ornelas ah não, fala comigo o Siqueira diga, pegar pode, vai chamar aí um craque também não não, a gente está aqui com um craque das estatísticas é o Felipe do mapa do FABR vocês aí pelas imagens estão vendo o Curitiba Crocodiles recebendo as medalhas e obviamente posteriormente vai receber também o troféu Felipe na sua visão de grande mídia do FABR o que você tem a dizer sobre essa grande final que aconteceu aqui no Couto Pereira entre o Crocodiles e o Galo Futebol Americano cara, é bom demais ver uma final num estádio assim com tanta gente torcida gritando do começo ao fim e um espetáculo uma pontuação uma aposta de bola um fio de gol é o clássico do futebol americano né é exatamente e assim os dois times jogaram muito mereceram estar aqui e cara que jogo é isso que a gente quer acho que é esse equilíbrio né de dois times muito diferentes até de projetos mas que cara fizeram um espetáculo digno de uma final né e pra você aí Siqueira o que você está conseguindo ver aí de cima que agora eu já estou aqui no campo junto com a galera vendo essa festa é muito bonito ver aí o pessoal recebendo a medalha indo pra galera e tudo mais né a gente falava aqui em cima sobre a situação das famílias né como todo time tem isso né a família é sempre envolvida né então não é só a família do Pio que está envolvida tem a família de outras pessoas em todo time você vai ter essas histórias e eu acho que é isso que faz o FABR ser tão apaixonante sabe a gente vê que o pessoal está lá toda semana batalhando brigando a gente vê muito o que acontece dentro de campo mas quando você entra numa equipe pra auxiliar de alguma forma seja organizando alguma coisa seja um jogo algo dessa magnitude você vê o enorme trabalho que isso gera e como é gratificante pra gente ver essas pessoas que ainda estão aí estão brigando pra fazer o esporte crescer de fora de campo a gente precisa dessas pessoas também né Ornel não sem sobra de dúvidas a gente sabe que o FABR ele só cresce quando todo mundo cresce ele só vai crescer quando todos os times crescerem quando todos os jogos forem como essa final em nível de emoção em nível de competitividade né a gente sabe que tem muita gente trabalhando pra que isso aconteça a gente vai vendo aí a entrega das medalhas né a CBFA que fez o Brasileirão né fez uma campanha muito forte pra esse campeonato a gente teve a D2 também que também foi uma final emocionante que rolou lá em São Paulo então eu acho que é muito disso o FABR vai crescer quando todo mundo crescer a equipe de Curitiba hoje é a premiada com esse título né vence a equipe do Galo por 16 a 14 eu não vou falar nem que leva pra casa porque já tá em casa né então vai ficar com o troféu aqui em Curitiba a gente vai vendo aí os últimos jogadores sendo premiados e daqui a pouquinho a gente vai ter a entrega do troféu pra equipe campeã e pessoal vou te falar a verdade quando vocês falam de crescimento do FABR a gente não pode deixar de falar de quem é muito responsável por tudo isso que é você telespectador que está aí nos assistindo agora assistindo a esse grande resultado assistindo a esse grande jogo assistindo a entrega das medalhas a entrega do troféu aqui na RedeTV pra cada pessoa que compartilhou o link pra cada pessoa que segue nas redes sociais arroba NFL arroba NFL na RedeTV arroba CBFA Oficial pra cada pessoa que deixa um like pra cada pessoa que deixa um comentário pra cada pessoa que sabe sempre está acompanhando a gente sempre está acompanhando o futebol americano muito obrigado a todos vocês porque não adiantaria ter atletas se a gente não tem a torcida se a gente não tem quem nos acompanhe nessa caminhada que é árdua o futebol americano no Brasil ele ainda está em processo de desenvolvimento e em processo de desenvolvimento você já encontra equipes de alto nível em processo de desenvolvimento você já tem já tem atletas que vão pra NFL que vão pra CFL que vão pra outras ligas como a EFL então assim no Brasil tem muito talento no Brasil tem muita tem muita qualidade o que falta muitas vezes pra gente é um pouco mais de espaço um pouco mais de oportunidade e agora a gente vai pra entrega do troféu do Brasileirão vai ser entrega pra equipe do Curitiba Crocodiles todos os jogadores ali já posicionados Ornelas desculpe interromper Siqueira na sua opinião quem é o MVP da partida? olha eu daria o MVP aí pro Bernardo eu acho que ele apareceu nos momentos certos carregou esse piano e ainda fez o primeiro touchdown pra mim ele é o jogador Bernardo é da defesa certo? o camisa 85 o wide receiver do Crocodiles 85 o do ataque e da defesa do ataque da defesa eu acho que quem fez a grande partida foi o Pivato Pivato excelente jogador e você Ornelas? eu vou falar com o coração pra mim o MVP tem que ser o Balca eu vou dar o ataque também pro Balca então o Balca é o MVP da defesa da defesa eu acho que a gente pode ir com o Pivato mesmo apareceu no momento que a defesa mais precisou e teve a lei do ex também então beleza então eu vou deixar a transmissão com vocês vou até lá porque o Balca é o MVP do ataque e o Pivato da defesa daqui a pouco eu volto já enquanto isso a gente vai vendo aí a equipe de Curitiba posando né todos os jogadores aí com a sua medalha a gente vai ter aí toda a sua festa né pra equipe de Curitiba né Sequeira? é bonito de ver né depois de tanto esforço de tanta correria a temporada foi complicada né eu acho que o Todd resumiu muito bem a temporada do Croco não começou legal foram duas primeiras partidas no estadual bem complicadas contra o Brown Spiders e contra o HP e aí a chegada do Talon fez toda a diferença e fez a equipe crescer muito especialmente em desempenho que a gente vai vendo o pessoal se posicionando ali que eu acho que agora a gente também vai ter a participação da Esporte América né Sequeira? que foi a patrocinadora da final do Brasileirão da CBFA vamos ver se o PH vai entrar aqui pra falar com a gente de novo mas a gente vai vendo que a Cris vai conversando ali a Cris Cajuara presidente que vai fazer a entrega pra equipe de Curitiba fazendo aí o anúncio do MVP o PH como perguntou pra gente foi lá anunciar os MVPs do jogo então o Balca recebe o prêmio como MVP do ataque a câmera vai mostrando aí pra gente o camisa número 4 de 19 anos né Sequeira? tá bom o que que você tava fazendo quando você tinha 19? eu tava começando a jogar com 19 anos também mas não tava decidindo o Nacional aí o camisa número 4 recebe recebe o cheque da Esporte América né o cheque de mil reais né da patrocinadora oficial dessa final já vai ficar lá na loja provavelmente né Darnel porque tem muita coisa interessante por lá já aproveita né já ganhou já passa hoje lá também e aí a gente vai ter o anúncio também do MVP da Defesa né que pra quem tá na transmissão já sabe eles vão receber a confirmação agora que vai ser o Pivato aí o Pivato é legal comentar aí que ele é um dos atletas com mais títulos nacionais né da história aí do FABR ele ganhou com o Croco mas também ganhou com o Galo como a gente falava aí da lei do ex né então é um jogador aí uma figura relevante e importante aí da do FABR ele falando ali com os jogadores né e é muito importante também né a gente e é o FABR a gente teve por um lado o MVP de ataque um garoto e na defesa um dos caras mais veteranos de dentro desse elenco é mais uma vez a mostra de que o futebol americano é sobre diversidade é sobre inclusão é sobre você ter espaço pra todo mundo poder aparecer é e é legal como o Croco consegue trabalhar isso né então você tem os veteranos é claro a gente falou aí do Adam por exemplo que é um wide receiver veterano da equipe do Croco mas o Bernardo por exemplo é um garoto de 25 ou 26 anos né que é um querendo ou não é um jogador jovem então conseguir misturar essas pessoas tanto os novos talentos quanto os antigos é muito relevante e faz parte aí do dia a dia do Crocodiles é vai tendo aí mais um anúncio mais uma premiação da Esporte América aí o Adam que é diretor da equipe tá recebendo lá né o prêmio também de mil reais né pelo título da competição e a gente ouve eles daqui gritando não tem segunda né Siqueira então vai ter festa hoje da equipe do Crocodiles ah hoje desculpa então desculpa aparecer aí mas pelo clima ali meu amigo não vai ter terça-feira isso sim pegar confirma pra gente foi entregue o cheque pro MVP do ataque de defesa e agora o de campeão é isso? exatamente isso e graças ao apoio aí da Esporte América a maior loja de esportes americanos no Brasil agora você vê aí o estouro com a festa do Crocodiles que consegue o tricampeonato brasileiro de uma forma assim inusitada eu não imaginaria que fosse dessa maneira vocês imaginariam? a gente imaginava que ia ser apertado eu acho que é sempre complicado prever como vai acontecer mas eu acho que pra quem acompanhou pela Rede TV pra quem acompanhou talvez pela primeira vez o futebol americano não tinha forma de ser melhor essa final é e assim a gente sabia que ia ser complicado e que ia ser próximo mas eu acho que decidido faltando 6 segundos eu acho que isso ninguém ia conseguir prever e agora a chuva cai aqui em Curitiba porque até o céu tá abençoando essa linda festa né a galera ali aquela coisa choveu quando precisava que é no final no final que todo mundo graças a Deus vai embora pras suas casas os atletas ninguém se lesionou isso eu também fico muito feliz é sempre bom vir num jogo de futebol americano e ver que todo mundo saiu inteiro e assim me faltam palavras galera só tenho a agradecer a Confederação Brasileira pela oportunidade por acreditar em nosso trabalho a Rede TV pelo imenso apoio que tem dado a modalidade esportiva seja com o FABR seja com a NFL que daqui a pouco tem jogo às 18 horas com Napoleão Patrícia Rigolim no San Francisco 49ers e o New Orleans Saints agradecer ao Ornelas e ao Siqueira por me aturar a equipe da Trimuve enfim agradecer a toda a comunidade e esperar que a gente tenha cada vez mais jogos como esse é eu queria só aproveitar né PH antes da gente fechar de você fazer o encerramento vou fazer aqui de baixo viu é fazer também um agradecimento tanto a você ao Siqueira que a gente fez um trabalho espetacular nessa final agradecer todo mundo que participou pelo Twitter pelo Instagram pelo Youtube comentando aqui com a gente agradecer a Confederação Brasileira de Futebol Americana a Cris Cajuara também que a presidente que fez tudo isso acontecer a gente chegou ontem viu toda a correria viu tudo como está funcionando como não está funcionando e também é isso agradecer todo mundo ano que vem a gente tem mais mas lembrando né Siqueira para você também fazer esse encerramento que semana que vem a gente tem o Sul-Americano de flag onde a gente vai ter a seleção brasileira tanto a masculina quanto a feminina vão estar disputando com Argentina Chile, Uruguai e Colômbia esse título Sul-Americano eu queria agradecer então aí a CBFA a Rede TV em especial o pessoal que estava acompanhando eu acho que a gente teve um grande jogo digno de uma final e digno de aparecer aí no Youtube da Rede TV um abraço para o pessoal que estava acompanhando e até a próxima ano que vem tem mais isso aí galera para cada um de vocês que nos acompanhou até o presente momento obrigado a Confederação Brasileira a Rede TV a você amante do UFABR galera não desistam jamais da modalidade esportiva aqui no Brasil nós temos atletas de qualidade nós temos gestores de qualidade nós conseguimos fazer uma festa aqui no Couto Pereira um dos estádios mais bonitos do mundo parabéns ao Coritiba Crocodiles pelo tricampeonato parabéns ao Galo Futebol Americano pela sua campanha parabéns a todas as equipes que acreditaram na Confederação Brasileira a única coisa que eu tenho a dizer é que ano que vem tem mais fique com Deus e um forte abraço obrigado 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 E aí